Bom dia a todos. Perdão pelo atraso, já começa aqui me desculpando. Tivemos alguns problemas de ordem de palestrantes, mas já estamos aqui ao vivo com vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Estaremos aqui com palestrantes que têm renome na questão de empoderamento e uso de tecnologias no cuidado de enfermagem. Nossa mesa redonda de hoje será telesaúde. Durante a pandemia de Covid-19, quais as possibilidades para a enfermagem? Hoje, nossa manhã, vai estar presente a enfermeira Mileide, que será nossa moderadora. Também teremos a presença da professora Thalita, professora Vanessa e professora Renata. Vou dar os recados sobre a frequência e logo em seguida vou apresentar cada uma das nossas palestrantes de hoje. Então, gente, fiquem atentos. Hoje nós também temos a nossa frequência, certo? Vai passar a palavra-chave e vai ter também o formulário no chat. Então, fiquem atentos que nesse cantinho aqui vai aparecer, aqui, né? Cantinho aqui. Vale, estou com o cantinho aqui. Vai aparecer a nossa palavra-chave da manhã. No meio da manhã nós vamos liberar a nossa palavra-chave e vocês devem preencher o formulário, tá bem? Eu vou iniciar aqui a nossa mesa redonda. Como eu falei anteriormente, a nossa mesa redonda de hoje é Telesaúde em Tempos de Pandemia de Covid-19. Quais as possibilidades para a atuação de enfermagem? A nossa moderadora será a enfermeira mestranda Magda Mileide de Souza Lima, que é enfermeira graduada na Universidade Estadual Vale do Acaraú e Sobral, no Ceará. Ela é especialista em gestão em saúde e auditoria e atualmente ela é mestranda no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Então, Mileide, muitíssimo obrigada pelo assiste de estar aqui conosco, de estar moderando a nossa mesa. Creio que você tem muito também a contribuir, porque se dedicou muito nesse período da pandemia às pesquisas. Então, assim, tem muita expertise sobre Covid-19. Muito obrigada, professora Lívia. Vou apresentar agora a professora Thalita, que é enfermeira também, coordenadora de telesaúde do núcleo de... Perdão. Coordenadora de teleeducação do núcleo de telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, doutora em Educação Tecnológica na Universidade Federal do Pernambuco, pesquisadora do Grupo de Estudos em Novas Tecnologias e Educação, gente, UFPE, e pesquisadora do LAS, UFRN. Então, professora Thalita Helena Monteiro, muitíssimo obrigada pelo aceito de estar conosco nessa manhã. Já falo para vocês, gente, que ela tem um canal do YouTube que tem diversos conteúdos interessantíssimos. Já pedi para ela divulgar para a gente, porque, assim, ela tem esse trabalho especial na telesaúde. Então, assim, é uma honra estar com você nessa manhã. Muito obrigada, viu? Nossa, professora Lívia, e a todas e todas que estão aqui ao vivo com a gente, participando desse evento maravilhoso, agradeço pelo acolhimento. Para mim, sendo uma oportunidade incrível de estar aqui com vocês, e também representando, né, o nosso núcleo, o núcleo de telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, que tem muito da equipe de enfermagem, desde a implantação até o momento atual. Então, agradeço imensamente também ao professor Nelson por me permitir conhecê-las, né, e muito obrigada. A gente agradece, professora. É uma honra estar aqui com a senhora nessa manhã. A nossa segunda palestrante também é enfermeira, enfermeira doutoranda, Vanessa Guarizzi, da UCB-E, em São Paulo. Ela é gestora de conteúdo da UCB-E, doutoranda em ciências da saúde pela Unifesp, mestre em ciências da saúde pela Unifesp, e enfermeira graduada pela Unifesp. Atuou mais de 10 anos como enfermeira de centro cirúrgico e gestão de pessoas, e atualmente, ela atua como especialista em tecnologia na área da saúde. Então, professora Vanessa, igualmente, agradeço a sua disponibilidade. A gente está aqui conosco compartilhando seu conhecimento. Estou ansiosa por essa mesa, que vai ser uma manhã muito rica, né, tantas possibilidades daqui de a gente estar atuando como enfermeiros, as minhas enfermeiras. Obrigada, Lívia, obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer disseminar conhecimento, e espero que eu possa contribuir muito com vocês nessa manhã. Também estou ansiosa, uma banca, uma mesa rica, né, com a Thalita, com a Renata, muitas pessoas muito ricas nessa mesa. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, professora. E a nossa terceira palestrante ainda não está presente, mas ela vai chegar. É a professora doutora Renata Pietro. Ela é embaixadora da Federação Mundial de Enfermeiros em Cuidados Críticos. É membro fundadora da Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva. E ela é doutora em Ciências da Saúde. A professora Renata ainda não está presente, mas ao longo da manhã ela irá também fazer a sua apresentação e estará conosco debatendo, né, sobre quais as possibilidades da enfermagem durante essa pandemia. Então, eu vou passar a palavra para a professora Mileide, para que ela possa conduzir esse momento. E mais uma vez, eu agradeço a ela por estar aqui conosco, colaborando no nosso evento. E ao final da nossa apresentação de cada palestrante, nós teremos a discussão, né, sobre as possibilidades da enfermagem aqui no Brasil. Caso vocês tenham dúvidas, gente, não deixem de colocar no chat, porque as palestrantes, elas vão estar respondendo as dúvidas de vocês. Então, Mileide, seja bem-vinda mais uma vez. Vou pedir para os meninos colocarem você aqui na tela. E aí, agora é o seu momento, né, de conduzir essa mesa. Então, parabéns e obrigada por estar aqui conosco. Muitíssima obrigada, professora Lívia. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia a todos. Agradeço a você. Agradeço ao grupo de estudos em enfermagem, na saúde do adulto, Gé César, pelo convite. É com muita alegria que hoje vou medir essa mesa redonda, que tem um tema tão importante para o contexto em que estamos vivendo. Gostaria de desejar boas-vindas aos participantes, em nome da comissão organizadora, ao segundo dia do primeiro congresso online Nacional de Tecnologia em Enfermagem. Tenho certeza que vai ser uma manhã riquíssima. E assim eu saldo as nossas palestrantes, a professora Vanessa Guariz, a professora Thalita, a professora Renata Pietro, ainda não se encontra, mas estamos aguardando. E falar sobre telesaúde em tempos de pandemia é um assunto riquíssimo, né? Afinal de contas, nós, profissionais de saúde, enfermeiros, pesquisadores, professores, tivemos que mudar a nossa rotina de forma muito rápida, de forma muito repentina, devido à pandemia. Quando a gente olha a cronologia, né, da Covid-19, foi tudo muito rápido. O primeiro caso no mundo surgiu em dezembro, o primeiro caso diagnosticado, foi em dezembro de 2019, na China. Dois meses depois, no dia 26 de fevereiro, já tinha o primeiro caso confirmado no Brasil. Em menos de 15 dias, já tínhamos uma pandemia, né, declarada pela Organização Mundial da Saúde. Então, foi tudo muito rápido. Pouco tempo depois, algumas cidades e estados já estavam decretando lockdown. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, tivemos que incorporar tecnologia no nosso cuidado, envolver, interagir através das tecnologias e confiar nessas tecnologias, né, conforme é efetiva. E entre essas tecnologias, destaca-se a telesaúde, através de televisitas, videoconferência, uma prática que, até pouquíssimo tempo atrás, ainda tinha sido uma resistência, ainda tinha, recebia muitas críticas, tanto por parte de profissionais, como por parte de pacientes, quando se falava em teleconsulta, em telesaúde, era algo muito novo e com resistência, como eu havia falado anteriormente. Então, eu tenho certeza que essa manhã vai ser uma manhã riquíssima, com uma mesa redonda, né, que é intitulada Telesaúde em Tempos de Pandemia de Covid-19. Quais as possibilidades para a atuação da enfermagem? E aí, para começar essa manhã riquíssima, eu convido a professora Thalita Helena para conduzir esse momento. Professora Thalita, seja bem-vinda. Nós ficamos muito felizes com sua presença, tenho certeza que vai ser uma manhã riquíssima. E muito obrigada por compartilhar conosco esse momento. Sinta-se à vontade, a sala é toda sua. A senhora tem de 30 a 40 minutos, tá certo? Certo, gratidão, Milete. Novamente, bom dia a todos e todas que estão acompanhando esta mesa redonda, que eu também estou muito ansiosa para aprender com vocês por meio dos diálogos que teremos nessa manhã aqui. Então, eu vou já colocar a apresentação. Milete, se alguém puder também depois me mostrar o que está perto de finalizar o meu tempo, porque quando a gente fala do que gosta, né, a gente às vezes perde a noção do tempo. Então, a apresentação está bem aí para vocês? Está projetada de modo ampliado? se alguém puder, Milete. Pronto, professora, está assim. Nós estamos visualizando. Excelente. Muito obrigada. Então, como a professora Milete e a professora Lívia já me apresentaram, eu faço parte do núcleo de telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Sou a única enfermeira da equipe no momento, né, na equipe de teleeducação. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como o núcleo de telesaúde da SES Pernambuco tem se organizado em relação às atividades que corroboram com a política de telesaúde Brasil Redes, mas no momento da discussão a gente pode aprofundar alguma dúvida que vocês tiverem, né, ao longo da apresentação. Então, trazendo um pouquinho do contexto, né, o programa Telesaúde Brasil Redes está dentro do conjunto maior que a gente chama do e-saúde, né, saúde digital, onde estão todas, o escopo de tecnologias de informação e comunicação, que especificamente no campo da saúde e na enfermagem, elas têm sido potencializadoras tanto para o ensino quanto para a qualidade do nosso cuidado. E aí eu não falo apenas supervalorizando essas tecnologias, né, porque trazendo um pouquinho do conceito de tecnologias leve do nosso professor Emerson Marie, né, a gente sabe que o acolhimento, o diálogo presencial, ele não é substituído, não pode, né, ser substituído de forma alguma por tecnologias duras, leve e duras, mas a gente percebe que as tecnologias de informação e comunicação, elas podem ser utilizadas no nosso dia a dia como uma forma de potencializar o nosso fazer. Então, tanto no ensino quanto na assistência e na gestão, né, são diversas áreas, diversos campos da saúde que a gente pode atuar. E aí, considerando o campo que eu atuo no momento, né, que é a teleeducação, então, ao longo da minha apresentação, eu vou trazer mais elementos desse campo. O núcleo de telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, ele foi implantado em 2015, mas a política estadual, né, que a gente sabe que trazendo para o campo da gestão, o que oficializa uma implantação, né, é a política, é um instrumento de gestão. E essa política, especialmente, ela foi publicada, ela foi escrita tanto pela equipe que no momento estava, eu ainda não fazia parte dessa equipe em 2018, mas foram duas enfermeiras, especialmente, que escreveram também essa política. Hoje, elas não estão na equipe, elas atuam diretamente na docência, mas trazendo aqui para vocês, eu achei importante trazer essa informação, porque nós, como enfermeiras, enfermeiros, nós temos um campo muito vasto de atuação, né, e especialmente na gestão, o exemplo que a gente está trazendo aqui foram enfermeiras que colocaram, que oficializaram esse núcleo, que hoje, e ao longo dos anos, né, ele tem proporcionado muitos benefícios na rede de atenção à saúde de Pernambuco. Então, trazendo um pouquinho de onde vocês podem conhecer as atividades do Núcleo de Telesaúde de Pernambuco, nós temos um portal que ele foi lançado, o portal novo, né, nesse período da pandemia, a gente utilizava um outro portal numa configuração mais simples, mas esse período com o aumento, a necessidade, né, de utilizar mais esses recursos na rede de atenção à saúde, especialmente com a implantação de atividades da teleeducação e da teleassistência, nós percebemos a necessidade de também melhorar esse ambiente, esse portal. Então, fique à vontade depois, né, para conhecer e o nosso Núcleo atualmente ele oferta três principais áreas do programa Telesaúde Brasil Redes, que é a teleassistência, a teleeducação e a telegestão. Hoje, nesse momento aqui, eu vou aprofundar mais um pouquinho das atividades da teleeducação, que é a área que eu estou hoje trabalhando diretamente, mas na teleassistência nós estamos com muitas atividades em implantação ou recentemente implantadas, né, nesse período da pandemia, especialmente com o lançamento, né, de portarias mais recentes, voltadas à teleconsulta, até a teleconsultoria que já estava melhor implantada até a nível nacional, né, mas a teleconsulta, aspectos muito específicos relacionados a isso, veio se fortalecer, né, nesse período de distanciamento social. Então, a gente sabe, assim, que não é, não tem sido momentos fáceis, tem sido extremamente difícil vivenciar essa pandemia, tanto na assistência, quanto na gestão, na docência, que os professores tiveram que se reinventar, né, mas a gente precisa também olhar o quanto que a gente passou a desenvolver uma compreensão diferenciada sobre o uso dessas tecnologias, mas, assim, de forma alguma estou valorizando o momento, tá, a situação de tudo isso que a gente está vivendo, mas, assim, o que a gente pode também trazer, né, de como a gente consegue, diante de uma situação difícil, também, se reinventar. Então, a telegestão é uma, um campo utilizado há mais tempo no nosso núcleo de telesaúde, né, desde a implantação, considerando a extensão territorial de Pernambuco, e a necessidade de manter os diálogos, as atualizações de portarias, de modelo de gestão, em todas as GERES, né, porque Pernambuco, ele está dividido em 12 regiões de saúde. Então, a telegestão tem sido um instrumento muito importante para se aproximar dos gestores que estão nessas GERES, por exemplo, o Fernando de Noronha faz parte, né, de Pernambuco, e não daria para os profissionais que respondem pelas políticas, política de saúde da criança, saúde do idoso, LGBT, está se deslocando para fazer esse tipo de diálogo. Então, a gente usa muito a ferramenta da videoconferência para as atividades de telegestão. E aí, trazendo mais um pouquinho da, especificamente da teleeducação, né, para quem não tem ainda se aproximado desse conceito, a teleeducação remete muito ao conceito da educação permanente em saúde, e especialmente o nosso núcleo visa fortalecer as ações de educação permanente no estado de Pernambuco, né, mas a gente também, por meio das tecnologias, a gente tem alcançado diversos outros estados que participam de forma síncrona das nossas atividades e até mesmo de forma assíncrona por meio da nossa plataforma de ensino. Recentemente, foi neste ano que a gente conseguiu implantar o espaço de estágio, né, de colocar os estudantes, tanto de graduação, quanto de programas de residência no núcleo de telesaúde, considerando que muitas vezes tem diversas graduações que a gente não se aproxima diretamente desse conteúdo, né, de tecnologia, de telesaúde, e ao mesmo tempo enxergando a necessidade do profissional de saúde saber que existem essas tecnologias que é possível a gente utilizar na gestão do cuidado. Então, atualmente, nós estamos desenvolvendo vários projetos e caminhando, né, junto com estudantes de graduação, com residentes, projetos de extensão, produção científica, produção de trabalhos também para apresentar em eventos, e isso tem ampliado muito o olhar da equipe e o olhar também das instituições de ensino que estão desenvolvendo, né, atividades em parceria conosco. A nossa plataforma, plataforma de ensino, né, é uma plataforma Moodle, que da maioria de vocês devem conhecer, ela é um modelo muito utilizado, né, e nós temos na nossa plataforma diversas ofertas voltadas para educação, né, ofertas educacionais que tem o objetivo de fortalecer a educação permanente e também a educação, a formação em serviço, né, especialmente no caso de programas de residência. Nessa plataforma, a gente hospeda cursos. Os cursos que nós hospedamos até o momento eles estão no formato auto-instrucional. O que seria isso? Existe uma sigla que determina melhor, que define melhor esse modelo de curso, Massive Online Open Cursos, que são os cursos online abertos massivos, que eles podem ser modelados de diversas maneiras, mas a forma que a gente utiliza os MOOCs, eles têm sido com o objetivo principal de contribuir com os profissionais que já estão na nossa rede de atenção à saúde e também, né, estudantes que desejarem se cadastrar, mas no sentido de proporcionar o protagonismo desse profissional, desse estudante, quando ele decide fazer um curso na nossa plataforma. Eu projetei aqui o Fique Atento Pode Ser Câncer, é um curso totalmente, ele é auto-instrucional, ele foi lançado em agosto desse ano, a segunda edição, ele está estruturado em quatro módulos, e esses módulos, eles enfatizam muito o trabalho multiprofissional, né, nós temos um módulo com participação especial de enfermeiras da equipe de saúde da família, porque esse curso, ele está muito voltado para os sinais que podem, as suspeitas, né, que podem nos chamar a atenção de uma situação de câncer infanto-juvenil. E, olhando, fazendo uma revisão rápida, assim, né, de plataformas online, sobre essa temática, de curso sobre essa temática, a gente percebeu que não tem muitas ofertas, e por isso fizemos essa parceria com o grupo de apoio à criança com câncer, então os conteudistas desse curso também são profissionais da equipe multi, né, então tem profissional médico, enfermeiros, terapeuta ocupacional, e que trabalham diretamente na assistência à criança com câncer no Hospital Oswaldo Cruz aqui em Recife. O que eu quero deixar, assim, de mensagem em relação aos nossos cursos, né, não vai dar para mostrar a todos, mas, assim, eu trouxe o Fique Atento, porque ele é uma forma de contribuir com o processo de educação permanente, mas não é a única forma, e isso a gente enfatiza muito nos diálogos que a gente participa sobre essa temática da STICS, e também que a gente não acredita que apenas um curso auto-instrucional vai contribuir na formação, mas ele é potencializador. Então, quando eu tenho uma dúvida sobre determinada temática e vou lá no buscador da internet ver uma instituição de ensino que está proporcionando um curso auto-instrucional que eu possa buscar apoio nessa minha dúvida, é importante a gente ter acesso a esse tipo de ferramenta. Outros cursos, outras ofertas educacionais que a gente tem caminhado, junto com as instituições de ensino e as áreas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco são os web-seminários. Nessa semana, a gente está realizando o primeiro web-seminário na temática da população de rua, o cuidado à saúde da população de rua. No início de outubro também em parceria com a Universidade de Pernambuco fizemos o fórum de álcool e outras drogas. Então, são algumas ações, são algumas ofertas da teleeducação especialmente, mas claro que a gente não caminha sozinha, é uma equipe que precisa muito caminhar junto com a equipe de tecnologia para poder ofertar essas iniciativas. Nós também nesse período da pandemia, pela necessidade de oportunizar espaços de colaboração entre residentes, a gente percebeu a necessidade de implantar comunidades de práticas que são espaços de diálogo e que os programas de residência que se aproximaram, que a gente se aproximou, se aproximaram da gente para implantar esse tipo de atividade utiliza de acordo com a necessidade deles. Então, eles mantiveram as atividades na assistência, mas as atividades de ensino, uma forma de manter essas atividades, discussões de caso, foi dentro das comunidades de práticas e elas continuam mesmo retomando as ações educacionais dentro dos programas de residência, mas a comunidade de prática, ela não vem para substituir essencialmente as atividades presenciais, mas elas vêm como uma ferramenta potencializadora para as discussões. Então, discussões que podem ser ampliadas muito além do nosso convívio, do nosso território. Então, pessoas que estão, por exemplo, nós estamos com programas de residência que eles atuam no sertão, na área do Agreste de Pernambuco, e que estão dialogando com programas de residência que atuam na capital. Então, um momento de compartilhamento de experiências de forma contínua. esse ano também a gente começou a produzir podcasts com programas de residência e esses podcasts eles têm um objetivo muito focado na educação em saúde e nós sabemos que uma das atividades primordiais da enfermagem, do enfermeiro, da enfermeira, da equipe de enfermagem é proporcionar as ações de educação em saúde. E olhando para esse momento que a gente precisou se reinventar e a gente começou a dialogar com programas de residência de saúde da família, como a gente vai manter essas ações se a gente não está podendo manter as visitas domiciliares como eram antes, se a gente não está podendo manter as rodas, grupos no território. Então, a gente começou a estruturar o JaboaCast, que é um com-programa de residência de saúde da família do município de Jaboatão, em parceria com o nosso núcleo, e a gente já vai publicando o décimo episódio do JaboaCast, que é focado na prevenção de acidentes com criança no domicílio. Ele foi estruturado num modelo, podcast, num modelo de cenário, a gente chama de radionovela, e o JaboaCast, ele gerou também um e-book, um e-book todo ilustrado, que a gente já disponibilizou na nossa plataforma de ensino, que ele traz temáticas de prevenção de acidentes em casa, porque a gente se preocupou, as crianças não estavam indo para a Poericultu, não estavam indo anteriormente naquele momento mais rígido do distanciamento social, e a gente precisava manter as orientações, então, e ao mesmo tempo as crianças ficaram muito em casa, as creches fechadas, as escolas fechadas, e a gente sabe que em casa tem diversos riscos para acidentes com criança, especialmente situações de criança menores de humano, a questão de quedas, afogamentos, engasgo, então, nesse material, nesse podcast, no e-book, nós colocamos informações tanto de prevenção quanto do que fazer, o que os cuidadores poderiam fazer em casa se essas situações ocorressem. Um outro podcast que a gente tem desenvolvido, mas focado para o profissional de saúde, fizemos, estamos fazendo, continuamos todas essas atividades com residentes de enfermagem em infectologia, e esse é muito voltado para as resoluções mesmo em relação à situação da pandemia, a COVID, no hospital universitário Oswaldo Cruz, que é uma das referências aqui no nosso estado para a situação da COVID-19. Então, aqui, só um pouquinho do, a capa do nosso e-book, o Brincando Sem Aperreio, inclusive, dia 22 à tarde, a gente vai estar fazendo uma web com os autores, o Wagner é enfermeiro, é residente de Saúde da Família, é autor desse e-book, e a gente vai estar fazendo uma web especificamente sobre essa temática e mostrando o quanto que esse e-book tem sido importante como ferramenta de educação em saúde, super recente, ele foi, a gente conseguiu também gerar o ISBN, ele está como um e-book, um livro digital, está bem interessante, fiquem à vontade depois para conhecer. Como o professor Olivia falou no início, nós temos um canal no YouTube, também, desse ano que a gente passou a transmitir as nossas webs, que ainda na política de telesaúde, utilizamos o termo web palestra, mas a gente faz muito no formato de diálogo mesmo, de roda, a gente pensa em estar em uma roda, mas as pessoas têm a liberdade de fazer perguntas, e a gente tem a participação tanto de profissionais com expertise na área dos conteúdos que a gente está trabalhando nessas webs, e também profissionais da gestão de saúde de Pernambuco. Então, tem sido interessante porque a gente discute, além da assistência, dispositivo de gestão, o fluxo da rede de atenção. E, em relação às temáticas, vocês vão perceber depois que visitar nosso canal, quem desejar, que essas temáticas, a maior parte delas está diretamente associada ao fazer da equipe de enfermagem, ao nosso serviço, que tem sido, é primordial em todos os serviços de saúde. Então, tem temáticas voltadas para aleitamento materno, na Semana Mundial de Aleitamento Materno, a gente fez webs todos os dias com profissionais de muita aproximação de evidências científicas sobre essa temática. e nós temos aqui, eu trouxe um pouquinho assim, do que a gente, como aumentou as atividades nesse período da pandemia, especialmente porque nós estamos em um núcleo que responde pela Secretaria Estadual de Saúde em Pernambuco, né, e esse núcleo, ele tem atividades que vem de, ele precisa desenvolver atividades que emergem tanto do campo da gestão quanto do campo de instituições de ensino quanto da necessidade da população. Então, isso tem mostrado, por exemplo, a gente percebeu a necessidade de se aproximar dos cuidadores de crianças com deficiências e doenças raras, especialmente as crianças com microcefalia. Então, nesse campo especificamente, o nosso núcleo investiu nas teleconsultas e também nas orientações com publicações de vídeos, fazendo parte de uma equipe multiprofissional, né, nesses vídeos, de orientações para os cuidadores. Então, isso gerou uma playlist no nosso canal. Dentre várias outras situações específicas do cenário sazonal, né, que a gente vive aqui em Pernambuco, não só olhando para o agravo da COVID-19, mas, assim, tantos outros agravos que são recorrentes, que são prevalentes, né, aqui no nosso estado. Mas, no cenário da pandemia, a gente criou uma página específica no nosso portal para publicar orientações para profissionais de saúde e para a população. E, para os profissionais, a gente tem focado muito na equipe da Estratégia de Saúde da Família, né, na Atenção Primária Saúde, visto que, a partir da Atenção Primária, que a gente sabe, quando a gente estuda políticas de saúde, né, é a porta de entrada e que, se a gente consegue, a partir desse serviço, desse nível de atenção orientar o usuário, a gente minimiza também a sobrecarga lá na atenção especializada. Então, sobre a temática da pandemia, nós desenvolvemos vários materiais para apoiar os profissionais de saúde, apoiar os agentes comunitários de saúde com orientações e que eles pudessem, dependendo do território onde eles estão inseridos, multiplicar essas informações. Então, a gente percebeu que tiveram equipes que passaram a usar a bicicleta da saúde com gravações, com orientações, equipes que se organizaram enviando áudios, por exemplo, para uma rádio comunitária. Então, foram diversas formas que a gente buscou se reinventar para manter o nosso papel primordial de fazer educação em saúde e especialmente a promoção da saúde, que é um conceito muito mais amplo e que está diretamente ligado ao nosso fazer, ao nosso processo de trabalho como equipe de enfermagem. e já finalizando, eu quero trazer aqui essa imagem que a gente utilizou nesse ano no nosso Instagram sobre a enfermagem, o papel da enfermagem como na educação em saúde, na promoção da saúde e que nós temos sido assim, desde a formação, eu acredito que vocês têm percebido, quem está na graduação, quem está na residência e quem já está na assistência, independente do nível de atenção à saúde que é onde a gente trabalha, nós desempenhamos um papel primordial para prevenir agravos e isso faz parte também da assistência de enfermagem, da própria sistematização da assistência de enfermagem e nesse escopo, nessa responsabilização, a gente sabe que a gente precisa olhar para o usuário, olhar para o como você, não sei como você chama de paciente, usuário do serviço de saúde, mas olhar para ele de forma integral, olhar que tem diferentes modos de viver, dependendo de onde essas pessoas moram, o que elas acreditam, a cultura, que elas têm diferentes formas, riscos de adoecimento, as questões emocionais, o ambiente que está totalmente atrelado aos determinantes e condicionantes de saúde e que a gente não precisa, não pode minimizar a questão da ausência de doença, a gente não olha as especificamente para isso, mas a gente precisa olhar para a pessoa como um ser multi, uma pessoa olhar de forma integral e esse é um papel primordial da equipe de enfermagem considerar que as pessoas estão em diferentes situações e situações que a gente precisa considerar no processo de enfermagem, quando a gente vai planejar as nossas ações e nesse contexto, nessa situação de pandemia que independente do lugar que a gente atua, a gente precisou se reinventar, mesmo o enfermeiro que está na gestão, que está no núcleo, que está na telesaúde, no núcleo telesaúde, na docência, não tem sido fácil, mas ao mesmo tempo a gente consegue manter as nossas atualizações, é uma das coisas que eu gosto muito de olhar nos momentos de reflexão, de pensar sobre a vida, que isso faz parte do autocuidado do profissional de saúde também, é olhar para a natureza, olhar para os cactos, por exemplo, como que eles são belos e nos lembram que é possível resistir, mesmo nas condições mais adversas, são símbolos de vitalidade, persistência e proteção, então, com esse, essa fala, esse trecho que eu assisti num grupo que eu faço parte, o grupo Saber, UFPE, como professora conteudista da especialização em saúde da família, que ocorre numa plataforma online, da UFPE, a gente tem refletido muito sobre esse momento, quanto que esse momento também tem ensinado a gente a olhar para as adversidades, mas uma forma que a gente, como pessoa, pode olhar para isso e buscar diferentes formas de viver, diferentes formas de também amar e respeitar, tanto o conceito que a gente escuta na universidade, da política de humanização e o papel que a enfermagem tem nessa atuação, no acolhimento, no olhar com amor, então é isso, é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês nessa fala inicial e vou ficar aberto aqui para as discussões, para a gente conversar mais sobre esse assunto que tanto me motiva, mas eu percebo aqui a hora e agradeço muito pela escuta, tá bom? professora Thalita, muitíssimo obrigada pela sua fala, pela sua participação, a gente percebe que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a nossa fala é diferente, né, tem um brilho no olhar e foi isso que você transmitiu para a gente, a gente ficou encantada com tudo que você falou, de fato, nós profissionais da saúde tivemos que nos reinventar durante esta pandemia, novas tecnologias tiveram que ser criadas, eu fiquei apaixonada por tudo que você apresentou, amei os podcasts, amei o trabalho feito, voltado para as crianças, né, a gente vê que é uma gama de assuntos que nós devemos trabalhar para promover a saúde, não podemos esquecer das crianças que estão em casa nesse período de pandemia, crianças que eram acostumadas a estar o dia inteiro, às vezes na escola, saindo, brincando, e de repente tem que ficar em casa, se para a gente é difícil, imagine para as crianças, então ter tecnologias voltadas para essas crianças, voltadas para a família, é muito interessante, a gente fica muito feliz em você compartilhar isso conosco, tá certo? E parabéns pelo trabalho que você realiza em Pernambuco. Agora, eu gostaria de dar só um recado para os participantes, tá certo? Gente, lembrem de quando vocês forem preencher a ficha de frequência, colocar a palavra-chave e colocar a palavra-chave correta. Ontem, infelizmente, algumas pessoas acabaram trocando, colocando a palavra-chave de manhã, colocando a tarde ou então vice-versa, colocando a palavra-chave que era tarde de manhã, na frequência de manhã. As palavras-chave elas estão mudando, tá certo? Em cada mesa redonda, em cada turno, a gente tem uma palavra-chave diferente, então fiquem atentos a esse detalhe, tá certo? E agora, para dar continuidade a essa manhã riquíssima, eu vou chamar a professora Vanessa Guarizzi. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. A gente agradece a sua presença, tenho certeza que vai ser uma manhã riquíssima e você vai contribuir muito conosco. A senhora tem de 30 até 40 minutos, tá certo? E sinta-se à vontade, a sala é sua. Desde já, muito obrigada. Eu que agradeço, Milady. Queria parabenizar a professora Talita também pela palestra. A gente vê que nesse momento de pandemia, a gente está se reinventando e achando cada cantinho que os enfermeiros podem estar presentes, né? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vocês me deem um ok se vocês estão vendo. Milady, tá conseguindo enxergar? Pronto, professora, estamos indo. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Vou botar meu tempo aqui também, porque eu também falo muito para não passar desse tempo. Então, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, disseminar conhecimento, passar um pouquinho da minha realidade para vocês e acho que eu também sou uma das enfermeiras que saiu do contexto de gestão e de assistência hospitalar e ocupou um espacinho numa empresa que é a Eusevira, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. Então, essa sou eu, eu sou gestora de conteúdos na Eusevira, né? O que significa isso, né? A Eusevira é uma editora, hoje passou a ser muito mais que uma editora, é uma empresa de tecnologia. a Eusevira é a editora responsável que fez a publicação do Galileu Galilei lá em 1500, aí a partir do século passado passou a ser uma editora focada em tecnologia, ela que é responsável pela produção de livros que a gente teve na nossa cabeceira de cama, que é o Sobota, é o Gaiton, é o Mu, na parte da enfermagem a gente tem o Nick Nock e Nanda, a gente tem o Potter, e por aí vai toda essa gama de livros. Mas, como o print também é algo que um dia nós não teremos mais, nós nos renovamos, e hoje a gente é especialista em plataformas de decisões clínicas, né? O que são isso? São plataformas que apoiam os profissionais da saúde a ter um diagnóstico mais preciso, a ter um tratamento mais coerente, então, tudo aquilo que a gente guarda na nossa mente a gente tem dentro de uma tela, é isso que a gente faz. E, eu sendo gestora de conteúdo, eu produzo conteúdos e eu faço aprovações dos conteúdos que a gente quer ter disponível para os profissionais. Então, eu faço uma pesquisa de mercado, a gente vê o que está faltando, né? Qual que é a necessidade do enfermeiro nesse caminho que não está tendo? Ah, é isso, a gente desenvolve um produto para isso e a gente tenta focar um produto para cada etapa de segurança do paciente, sempre voltado no respaldo do paciente e do profissional de saúde. Hoje, eu sou pesquisadora e faço doutorado na Unifesp, lá é a minha casinha onde eu fiz enfermagem, onde eu fiz meu mestrado, para o mestrado, eu fiz em Neurologia, o doutorado hoje começou em Cardiologia e ao longo da pandemia virou um grupo de Tecnologia em Cardiologia, né? E como eu tenho especialidade em Centro Cirúrgico, a minha tese está sendo desenvolvida em Inteligência Artificial em Centro Cirúrgico. e também eu sou coordenadora de Enfermagem do Doutor Aprende, o Doutor Aprende também é uma plataforma de conteúdo que traz artigos científicos para todas as áreas da saúde e eu sou responsável pela parte de enfermagem. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso também. Então, para a gente começar, e aqui, né? Quando eu mostro aqui essa fotografia, eu gosto muito dela, que foi o primeiro trabalho que eu fiz no Eusevir dentro de uma plataforma virtual. ao meu lado eu tenho dois atores profissionais e eu acabei atuando em algumas frentes porque a gente consegue estar presente em muitos lugares, mas muitas vezes a gente não é substituível. Então, tinham procedimentos que eram mais complexos que a gente precisava fazer a gravação para a nossa plataforma e os atores sendo fantásticos, algumas coisas eles não conseguiam fazer porque é o manejo que a gente tem no dia a dia da enfermagem. Então, para a gente falar um pouquinho de telesaúde só para eu pontuar aqui um pouquinho, a telesaúde no Brasil ela existe já desde 1950, então quando a gente pensa já faz 70 anos que existe no Brasil e agora que ela caiu em evidência devido à pandemia que a gente está passando e segundo a Organização Mundial de Saúde em 1977, eles já falavam sobre a telesaúde que é a oferta de serviços de atenção à saúde em situações geográficas críticas. exatamente o que a gente está passando hoje, né? Então, é realizado por diversos profissionais da saúde, ele é multifuncional e esses profissionais utilizam tecnologias de informação e comunicação que a gente chama de TIC para a troca de informações necessárias para o diagnóstico, tratamento, prevenção de doenças, utilizando aspectos para pesquisas e avaliação para educação continuada de provedores e profissionais da saúde deixa eu só tirar aqui da minha tela com a meta de promover a melhoria da saúde dos indivíduos e da população. Então, é muito mais amplo do que só uma consulta de enfermagem, do que só uma consulta médica, né? É tudo que a gente tem onde a gente envolve tecnologia e a gente passa conhecimento para alguém, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é telesaúde, a gente teve que se reinventar, seria um prazer, né? Ir para Pernambuco palestrar para vocês, eu acho que essa parte do calor humano nunca vai ser substituída, né? Tenho certeza, mas a gente não pode cessar nosso conhecimento e a gente não pode parar, então a gente se reinventou nessa fase que a gente está e a gente está tendo, nós estamos tendo várias vertentes de onde o enfermeiro pode atuar. Então, o que a telesaúde pode incluir, né? Como ela é multiprofissional, eu vou dar alguns exemplos aqui do que ela inclui, né? Dois médicos discutindo um caso por videoconferência, né? Ou uma enfermeira palestrando dentro de um congresso, uma cirurgia robótica assistida é uma forma de telesaúde, isso já vem acontecendo há muito tempo, né? O cirurgião, ele consegue fazer da própria casa dele, né? Uma cirurgia robótica, mas não substitui a mão de um humano estar lá presente, isso é diminuir a quantidade de pessoas dentro de uma sala de cirurgia e também muitas vezes um cirurgião que não pode se deslocar ou uma urgência que tem, ele consegue fazer isso remotamente, né? Aqui colocando um pouquinho sobre a fisioterapia, né? Uma fisioterapia feita através de instrumentos digitais de monitoramento, então o paciente pode estar na casa dele por uma teleconferência conversando com um fisioterapeuta para ver se ele está fazendo os movimentos certos numa fisioterapia ortopédica, por exemplo. Uma supervisão de um curativo por uma enfermeira, o que aconteceu muito em home care, a gente tentou diminuir a quantidade de pessoas circulantes nos hospitais também, tentou proteger os profissionais durante esse momento também, né? Então isso pode acontecer. Exames sendo interpretados por um especialista de alto nível, qualquer outro especialista, né? Eu coloquei alto nível aqui, mas eu podia estar aqui colocando um raio-x e a gente tentando interpretar esse raio-x. Monitoramento domiciliar através do envio contínuo de dados de saúde do paciente, o home care, que aconteceu muito, né? As visitas de enfermagem e de outros profissionais foram cessados e foram monitorados à distância. Conferências online, online entre clientes, pacientes e profissional, ou mesmo interpretação por videoconferência durante uma consulta. Uma consulta é uma telesaúde e ainda o congresso de tecnologia que a gente está tendo aqui nesse momento, né? Então, como podemos utilizar telesaúde nos cuidados do enfermeiro, né? A partir da pandemia, o COFEM fez uma resolução, número 634 de 2020, que autoriza e normatiza a teleenfermagem, né? Essa é a parte onde a gente coloca a enfermagem, colocando-a como forma de apoio ao combate do novo coronavírus. Uma palavra importante aqui, que eu sempre gosto de usar, é o apoio, porque nada substitui o cuidado, né? A enfermagem é uma das profissões que nunca será substituída, né? Porque é a arte de cuidar, né? E o cuidar, como que a gente faz? A gente faz com o toque. Então, tudo que é virtual, tudo que é tecnológico, ele está num formato de apoio e nada substitui o cuidado humano. Podemos, então, definir que as atividades ou serviços em relação à enfermagem possuem barreiras que podem ser minimizadas pela tecnologia. Estar aqui falando para vocês que estão a quilômetros de distância é uma forma da gente minimizar isso, né? Da gente não cessar nosso conhecimento, da gente continuar a crescer, da gente continuar agregando conhecimento para nós e para outros profissionais, né? Os cuidados prestados pela enfermagem não podem deixar de acontecer pelo simples distanciamento físico. Para a efetivação da teleenfermagem é necessário a incorporação de tecnologias como computadores, telefones, diversas mídias que possibilitem a interação e outros dispositivos. No meu grupo de pesquisa, por exemplo, a gente se reunia uma vez por mês, eu sempre chegava atrasada por conta do meu trabalho. Hoje, a gente aprimorou isso a gente tem um encontro de 15 em 15 dias, então eu acho as pessoas do grupo de pesquisa mais presentes na minha vida, eu converso muito mais com eles, né? A gente teve que se adaptar a essa nova realidade e foi o formato que a gente encontrou para a gente conseguir dividir nossos conhecimentos. E vou falar para vocês, puxando a sardinha um pouco para a tecnologia, porque hoje eu sou da área de tecnologia, que isso tem feito muito, tem sido muito mais complexo adquirir conhecimento, porque a gente aumentou muito mais o nosso grupo, porque tinham pessoas que não conseguiam estar presentes nesse grupo, hoje elas conseguem estar e a gente faz, através de teleconferência, um encontro quinzenal, aumentou muito mais o número de pesquisadores, aumentaram muito mais as ideias, porque mais cabeças pensantes, a gente tem mais ideias e tem sido um lado positivo. Claro que está para fazer sete meses que eu não encontro o pessoal, a gente tem muita saudade sobre isso, mas a tecnologia tenta encurtar um pouquinho essa distância entre nós. Os enfermeiros e enfermeiras podem praticar a telesaúde e devem seguir, como em qualquer ação profissional, a legislação e o código de ética. Então, aquilo que não for confortável para nós estarmos disponibilizando, também não faz sentido, existe uma legislação para nos proteger a respeito disso. E muitas pessoas acabam usando de má índole desse momento que a gente se encontra para se aproveitar da situação. Então, a gente tem que ficar atento no que é o código de ética que o nosso conselho rege, qual é a legislação para a gente utilizar isso, para a gente também não cair em armadilhas. As competências que o profissional deve possuir para prestar cuidados devem se adequar ao contexto do padrão que garantem práticas seguras, principalmente em confidencialidade e privacidade. Por que eu coloco isso? Nós, profissionais da saúde, fomos alvos nesse momento de pandemia e eu recebi inúmeras mensagens de diferentes formas por WhatsApp, por Instagram, por LinkedIn, de dúvidas da população em comum, mesmo de familiares, de amigos, de pessoas que me procuravam, a respeito do diagnóstico da COVID-19. Eu não sou médica para poder diagnosticar, a gente tem um padrão que a gente consegue apoiar o profissional médico, mas eu não consigo dar o diagnóstico para as pessoas. E, tanto por isso, existiram inúmeros recursos para as pessoas procurarem assistência. Mesmo o Ministério da Saúde fez um trabalho muito bonito de mostrar diariamente qual que era o número de novos casos, o número de óbitos por dia, passando informações todos os dias do que mudava. Então, um dia foi a implementação da lavagem das mãos, da importância disso, que Florence falava já há 200 anos atrás, nesse ano que a gente está comemorando o bicentenário de Florence. Daqui a pouco veio uma nova informação que todo mundo teria que utilizar máscara. Algumas pessoas a gente vê que foram resistentes frente a isso, não só aqui no Brasil, mas como fora. A gente acabou de ver que o Trump teve Covid-19, ele que era uma pessoa que não dava a mínima importância para a máscara, não apoiava a população a se proteger contra o coronavírus. Hoje, ele mudou o discurso dele, vendo que realmente a prevenção muda o diagnóstico da pessoa. E assim, inúmeros planos de saúde, o SUS colaborou muito com muitas formas que a gente conseguisse chegar no diagnóstico. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas as informações eram tantas que as pessoas conseguiam ter uma visão leiga do que era necessário implementar. se era necessário procurar um médico, se uma teleconsulta era suficiente para eu diagnosticar, para eu fazer meu diagnóstico, se eu tinha que coletar um exame, quando eu tinha desconforto respiratório, se eu tinha que procurar um hospital. Nisso, a gente conscientizou a população de uma outra maneira. A gente sabe que o número de pessoas em pronto-socorro que iam erroneamente para o pronto-socorro, que talvez fosse algo que a gente poderia tratar através de um AMA, através de uma UBS, a gente desafogou grandes centros hospitalares orientando essa população. Então, mesmo a pandemia sendo um momento difícil, a gente sempre tem que tirar lições desse momento difícil. E a gente conseguiu conscientizar a população, a gente conseguiu, talvez não a massa toda, porque também vai da cultura e dos princípios de cada um, mas a gente conseguiu colocar pequenas pílulas de conhecimento na população sobre esse momento que a gente está vivendo. desde a lavagem das mãos, a utilização da máscara, do fique em casa, para evitar aglomerações, a gente vê que quando a gente sai as pessoas se comportam diferente hoje em dia, passou a ser o cotidiano da população, porque isso não vai prevalecer apenas nessa pandemia do coronavírus, mas em todas as doenças sazonais, virais, bacterianas que a gente vai ter. Hoje o coronavírus está em evidência, mas a gente já teve a onda do H1N1, a gente teve outros tipos de influência, a gente teve outros tipos de pestes, a gente teve a gripe espanhola que nos trouxe grandes conhecimentos e acho que passando essa pandemia, passando o coronavírus, que está difícil de passar, que as pessoas vão ter uma visão diferenciada sobre o sistema de saúde. Então, um dos dispositivos mais importantes, desculpa o meu vídeo em português aqui, para a enfermagem, na teleenfermagem é a teleconsulta e não só necessariamente de paciente para enfermeiro, mas de enfermeiro com a equipe de enfermagem. As vantagens da teleenfermagem, né? Como eu falei, de toda a crise a gente tem que tirar uma lição sobre isso, né? Então, a principal dela é a economia de custos. a gente já viu quanto, não trouxe dados aqui, mas quanto que a gente teve em economia no SUS, fazendo com que as pessoas não se deslocassem até os locais, né? Por dois motivos, um, porque ele poderia contaminar todas as pessoas que ele vai ao longo do caminho, e outra, para a gente conseguir ter um diagnóstico mais rápido, né? Então, a economia de custos é um dos mais relevantes que a gente tem. Outra é flexibilidade e acessibilidade que é simples, né? Através de um celular, de um tablet, de um computador, né? Apesar de ser simples, tem muitos lugares ainda que a tecnologia não chega, né? E, e às vezes a gente está falando aqui da Grande São Paulo, né? Não, que a Grande São Paulo toda tem tecnologia, a gente consegue ter acesso a tudo, mas não tem. Onde os meus familiares moram no interior próximo, e onde eles moram não tem cabo de internet, então eles conseguem ter um 3G de qualidade ruim, e isso eu estou falando de um interior muito próximo, né? Imagine nas grandes periferias, em grandes interiores. Então, a gente está tentando renovar, a gente está tentando levar informações, mas a gente tem que saber ainda como levar informações para uma gama da população muito grande ainda, né? É conveniente para os usuários, como está sendo aqui agora, né? Eu estou na minha casa, em home office, minha filha está aqui comigo, que a, vocês tinham falado, né, a respeito das crianças, isso está difícil para nós, imagina para as crianças como está sendo, ontem foi o primeiro dia de volta às aulas dela, ela foi toda contente porque esse calor humano, os amigos, é muito importante, mas daqui a pouco ela está aqui, ela participa de tudo aqui comigo, né? Então, a gente tem essa conveniência de estar em casa e a gente economiza porque eu não tenho que pegar carro, não tenho que pegar transporte, não tenho que pegar avião para ir até vocês e a palavra chega até vocês. O conforto para os usuários que eu estou, realmente, que eu falei, eu estou aqui na minha casa e o paciente pode estar na casa dele conversando comigo. E sobre o acesso às informações que existe um plano B para a gente tentar chegar com as informações até a população que não tem essa informação. alguns cuidados que devem ser realizados, quando a gente faz uma teleconsulta de enfermagem, uma teleenfermagem, segurança no processo de comunicação. Então, o comunicador, o enfermeiro, ele tem que ser muito claro e objetivo. Por quê? Porque através das telas a gente não consegue ter esse calor humano e perceber detalhes e não verbais do outro que está do outro lado, do outro que está na tela. Então, a gente tem que ter muita segurança nesse processo da forma que a gente comunica isso para a população. Certificar sempre o ambiente e o conforto do local, orientar as vantagens do processo, porque como falado anteriormente também, existe um pré-conceito da população com a tecnologia. mesmo com os livros, quando a gente está trocando os livros para a tecnologia, a gente tem um processo cultural disso. Eu gosto muito ainda de ter livros, de pegar o livro, de lembrar, de abrir na página que a gente está, diferente da tecnologia que a gente procura aqui tudo no computador. Eu digito uma palavra e ele vai no capítulo onde eu quero estar, mas essa parte física eu ainda gosto muito, conheço muitas pessoas que gostam ainda, mas a gente vai ter que se adaptar. Orientar as vantagens do processo, então foi isso que eu falei para vocês. Garantir privacidade e confidencialidade. Quando a gente vai fazer uma teleconsulta, lembrar que eu tenho que estar em um ambiente calmo, em um lugar privativo e falar para o paciente que tudo que está sendo dito ali é confidencial. A gente faz um juramento sobre isso e não é porque eu não estou na frente do paciente que eu não posso fazer isso, eu devo fazer isso. E orientar o usuário a fim de eliminar o preconceito tecnológico como já tinha comentado para vocês. A ação da telesaúde pode chegar às casas, às clínicas, aos consultórios, às clínicas de atenção básica, aos call centers de enfermagem, às unidades móveis que existem. Outras atividades também podem ser realizadas como triagem telefônica, além da triagem telefônica, via aplicativos, convênios de saúde, mesmo o Ministério da Saúde faz uma triagem com o paciente antes dele chegar a conversar com um profissional, feita através de inteligência artificial. Acompanhamento do estado de saúde do usuário, recentemente eu fiz uma live sobre enfermeira navegadora também, que é algo que tem acontecido mais aqui no Brasil, que é a enfermeira que acompanha desde o diagnóstico do paciente até a alta desse paciente e as orientações pós-alta, né? Então, ela faz consultas semanalmente com os pacientes e por que que isso é importante? Porque muitas vezes o paciente some, porque ele acha que a ferida operatória dele tá boa, ele acha que ele tá bom e que ele não precisa mais voltar, e é uma forma que a gente tem de amarrar esse paciente e trazer ele de volta conosco, né? Teleenfermagem forense, que a gente viu que os números de violência doméstica durante o período de pandemia aumentou muito, então existiram novos canais pra que essas pacientes, essas pessoas que, essas mulheres que foram agredidas tenham acesso mais fácil e ajuda frente a isso. Telerreabilitação, muitos dos pacientes não puderam estar nos lugares de reabilitação e foram orientados remotamente. Saúde telemental, mesmo o Corém fez uma campanha, o Corém, o Cofem, eles fizeram uma campanha muito interessante sobre saúde mental dos profissionais, tendo sempre uma triagem sobre isso, porque durante esse momento da pandemia, muitos profissionais adoeceram mentalmente sem menos perceber que isso aconteceu, porque eles saem das suas casas, deixam suas famílias e vão cuidar de pessoas que têm covid-19. Então, eles não têm essa diferença, não sei se esse tem ou se esse não tem, ele tem certeza que o paciente tem e ele sai das suas casas para cuidar desse paciente. Além do que, a gente teve uma gama muito grande de profissionais que contraíram covid-19, então eles trabalharam com número reduzido de profissionais, então a saúde mental nesse momento teve uma grande importância. e o telehomecare que eu já tinha falado antes, que foi um dos mais utilizados durante esse momento, né? Os desafios do futuro da teleenfermagem são em expandir o uso dessa ferramenta e melhorar as suas técnicas e o seu uso. É importante que tal estratégia seja incorporada na formação dos profissionais. Não podemos mais falar de enfermagem sem falar de tecnologia e a gente precisava que isso fosse incorporado na graduação, na carga horária do profissional de enfermagem quando ele está construindo o seu conhecimento. Ainda mais nesse momento não só da gente fazer aulas à distância, mas para o profissional entender o que é a tecnologia, né? O que é o enfermeiro trabalhar com a tecnologia, trabalhar em tecnologia. E por último, a prática em tempos de pandemia pode construir para solidificação de uma forma de prestar cuidado que possui muitas vantagens. exatamente o que eu acho mais importante é essa rede que a gente faz com o paciente que a gente não deixa o paciente ir embora. A gente consegue rastrear esse paciente, né? Foi uma das propostas que o Sistema Único de Saúde tentou fazer com que todo mundo tivesse acesso à mesma informação. Aquilo que quando o paciente entra, vai fazer uma apendissectomia, por exemplo, no hospital e ele interna, vem a enfermeira conversar com ele, vem o anestesista conversar com ele, vem o cirurgião, vem a nutricionista, vem N profissionais e muitas vezes a gente fica perguntando as mesmas coisas. Então, é uma forma de a gente unificar o multiprofissionalismo e fazer com que o dia a dia do paciente e dos profissionais seja mais prático. Aí, eu peguei aqui um artigo para vocês que é de 2001. Nossa, Vanessa, mas nós estamos em 2020 e você está colocando um artigo de 2001 para a gente. Sim, por quê? Porque parece que está sendo tudo novo, mas a gente fala de tecnologia há muito tempo. Foi um trabalho publicado em 2001, foi o Miller que foi o responsável sobre isso, foi sobre telemedicina. Então, foi uma revisão sistemática que avaliou o artigo sobre a comunicação por telesaúde, considerou que a comunicação à distância pode influenciar a consulta propriamente dita. Mas não apenas isso, pode alterar os desfechos a curto, médio e longo prazo em relação a diversos fatores, como o entendimento do paciente quanto às questões discutidas na consulta e sua adesão à terapêutica proposta. Então, aqui a gente tem dois lados, o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é que muitas vezes a gente não consegue pegar detalhes do paciente e interpretar esse não verbal do paciente. O lado positivo, muitas vezes o paciente fica intimidado frente aos profissionais da saúde e talvez por via tela ele consiga se manifestar de uma forma melhor, ele não se sinta tão intimidado. Além disso, esse estudo concluiu que a evidência encontrada é mais positiva que negativa em relação à comunicação por telesaúde, mas que ainda há necessidade de melhor compreensão desse processo, favorecendo a elaboração de normas de comportamento para a interação à distância e criando outras estratégias para diminuir o receio associado a esse meio. Então, em 2001 a gente falava sobre esse receio, em 2020 a gente continua falando e a gente ainda tem que aprimorar. Mas eu trouxe esse artigo para ver que ele tem as mesmas conclusões que a gente tem até hoje. Então, precisamos ainda tirar esse preconceito sobre a tecnologia e mostrar que ele tem resultados positivos, que em 2001 ele já teve evidências positivas, imagina hoje, né? Aí, é muito bonito o nosso discurso, a gente falar sobre isso, não sei quem assistiu esse filme sobre a descoberta do dicionário de Oxford, né? Era assim que a gente fazia, né? A gente tinha que anotar em todos os papéis e a gente ter acesso à nossa mente para a gente conseguir reunir tudo dentro de um sistema só. Hoje, a gente tem diversas frentes onde a gente pode se atualizar, só que a gente tem que saber onde que é a fonte correta sobre isso, né? Então, não adianta ter um discurso muito bonito para o meu paciente sem saber e sem embasar esse meu discurso, né? Então, a gente tem que saber onde a gente tem que procurar. Então, como os profissionais da saúde podem evitar a variabilidade no atendimento ao paciente enquanto são imersos nessa explosão de conhecimento? Por que eu faço de variabilidade? Porque a teleconsulta, a telesaúde ainda tem seus mistérios e as pessoas estão aprendendo agora como fazer, como foi o tratamento do coronavírus, né? Cada um estava fazendo de um jeito e a gente vai testando de uma maneira que passa a ser o certo, passa a ter um protocolo, né? Então, a gente está a partir de agora indo atrás de um protocolo onde a gente possa saber onde a gente pode adquirir conhecimentos e adquirir esse conhecimento da forma correta. Eu sou apaixonada pela tecnologia, eu saí da assistência algo que eu gostava muito também, trabalhar em centro cirúrgico onde eu tinha muitos profissionais multifacetários que trabalhavam comigo onde eu tinha muitos pacientes que passavam por mim diariamente, mas eu gosto muito da tecnologia que eu acho que ela é uma forma de diminuir essa variabilidade e todo mundo estar falando a mesma língua, né? Então, o uso da tecnologia traz soluções para melhorar a produtividade e otimizar o tempo e a qualidade da assistência prestada, configurando mais segurança ao paciente. Então, a tecnologia substitui o profissional jamais, né? Ela distancia o profissional jamais. O que a gente quer realmente é que seja um apoio e seja uma forma de estar presente cada vez mais na saúde do paciente e traga segurança para ele. É isso que a gente deseja. A tecnologia deve ser projetada e integrada ao fluxo de trabalho, trazendo as informações certas para o usuário certo, no contexto certo e no momento certo. Então, a gente tem que saber o que a gente está falando, com quem a gente está falando e a forma que a gente fala. Talvez se eu estivesse no congresso, eu estaria olhando para vocês e eu estaria me interpretando de uma outra maneira. Então, a tecnologia está aqui para ser projetada e integrada ao fluxo do nosso trabalho. Então, quais são as possibilidades? As redes sociais ficaram muito evidentes durante esse momento da pandemia e, através dela, a gente conseguiu levar muito conhecimento para a população, para os profissionais da saúde e para nós mesmos. Diariamente, a gente é imerso em um monte de notícias. O Instagram é um meio que eu tenho e eu sei que muitos profissionais da saúde e da enfermagem têm e que gostam. é um meio onde eu consigo ter pílulas de conhecimento e posso ir atrás melhor das informações. Eu coloquei a capa da Vogue aqui, que a Vogue sempre traz inúmeras mulheres bonitas, de corpos perfeitos e aqui é uma profissional da saúde, uma midwife que realiza partos. Então, a gente acabou estando em evidência e existem muitas possibilidades para a enfermagem, para os profissionais da saúde. Aqui do lado esquerdo é o meu Instagram, é a minha rede social e eu tenho muito orgulho de compartilhar algumas coisas do que eu fiz durante essa pandemia porque eu não estava na assistência direta com o paciente, mas eu produzo conhecimento para os profissionais utilizarem com os pacientes e um erro aqui atrás também sangra. Essa é uma frase de uma amiga minha, mas um erro tecnológico aqui atrás também pode sangrar um paciente. então a tecnologia está para ajudar e se eu falo algo incorretamente ou se eu produzo algo incorretamente, quem não vai ter benefício disso é somente o paciente e o profissional da saúde. Então aqui tem uma série de lives que a Eusevir promoveu durante esse momento de pandemia. Foi uma iniciativa que a gente teve e hoje a gente não aguenta mais live, mas sempre tem alguma que a gente vai tirar algum proveito. eu costumo ainda assistir muito as lives dos profissionais da saúde porque eu acho que é um meio que eu tenho de adquirir mais conhecimento. Então quando eu venho aqui eu falei com diversos profissionais, eu tenho aqui o doutor Rude que ele foi o primeiro paciente e ele é um médico hematologista a fazer doação de plaquetas para ajudar nas pesquisas do plasma para a cura da COVID-19. Aqui eu tenho o doutor Dresler que ele é chefe da pneumologia no Hospital Sírio-Libanês que é um professor incrível da USP também então eu tive a oportunidade de estar com ele. Aqui eu tenho a professora Itacira que sabe muito de enfermagem que a gente falou sobre Florence Nightingale sobre o Nursing Now que esse é um momento que culminou a pandemia mais os 200 anos da enfermagem mais um momento mais um movimento no nursing now culminou tudo exatamente em 2020 no ano da pandemia então mais evidência que isso impossível fui convidada para inúmeros congressos virtuais então fico muito contente de poder participar disso conosco aqui eu também tenho uma live que eu fiz com a Beth a Beth era a gerente do hospital de campanha do IMB que foi o maior hospital de campanha que a gente teve no Brasil foi aqui em São Paulo o hospital do IMB quando a gente via escutava a Beth falar de como que era assistência de enfermagem como que era o cuidado com os pacientes a gente tinha um orgulho porque a mídia acaba levando só a parte ruim dos hospitais de campanha de como os pacientes são tratados e foi um trabalho fantástico que ela teve com os profissionais com os pacientes tive o prazer também de conversar com a Renata Pietro que está aqui nessa banca hoje também que é uma pessoa incrível já vou falar mais um pouquinho sobre ela para a gente ver quais são as possibilidades da enfermagem e a gente mata um pouquinho de saudade eu passei essa pandemia com a minha filha com os nossos gatos acho que esse aqui é bem um foco do que a gente faz que a gente cozinhou muito e a gente teve saudades de muita gente aqui é minha mãe e a gente ia matando as saudades através de videoconferências através de whatsapp através de mensagens de voz e de vídeo e a gente pôde ir muito mais longe essa live aqui foi com a Faíla a Faíla é uma pessoa muito especial ela virou minha super amiga eu encontrei ela fisicamente uma vez na minha vida no SBIS que é o congresso de tecnologia que a gente tem multiprofissional eu encontrei com ela uma vez e durante a pandemia a gente se uniu muito porque a gente acabou falando coisas em comum querendo levar informações aos nossos profissionais da saúde e hoje a Faíla atua nos Estados Unidos como enfermeira ela tá fazendo o doutorado dela lá então as possibilidades que a gente tem são imensas e eu já fiz inúmeras lives com a Faíla mesmo sobre o nosso dia a dia e pra ver como a tecnologia aproxima as pessoas a Faíla ela era uma enfermeira que eu admirava a Renata Pietra era uma enfermeira que eu admirava e hoje eu posso estar muito mais perto delas com a Faíla é uma pessoa que por conta da tecnologia por conta da pandemia a gente acaba se falando todos os dias e a gente tem sempre novas ideias de levar informações para os nossos amigos profissionais quais as possibilidades aqui eu coloquei essa live que eu fiz com o Thiago Crespo então assim eu consegui entrevistar pessoas da Rede Globo que são pessoas que são inacessíveis para a gente mas a tecnologia traz elas muito próximas muito próximas da gente aqui a gente fala um pouquinho sobre a imprensa durante a pandemia e o Thiago é um cara muito humano para falar sempre levando inúmeras histórias de sucesso na pandemia para a gente então a gente conseguiu estar globalmente ser global neste momento aqui é o perfil do LinkedIn da Jaque Torres a Jaque é uma enfermeira incrível e ela faz um movimento lindo lideranças pretas mudam o mundo e ela foi eleita top voice saúde no LinkedIn uma das pessoas mais influentes na área da saúde dentre grandes profissionais que existiam entre ela que estavam com ela ela foi eleita uma pessoa incrível então quem tiver a oportunidade de seguir a Jaque ela traz conhecimento absurdo para a gente e aqui está a cartinha da Renata Pietro para a Kate Middleton que quando a gente quer chegar em algum lugar a gente chega por que que Renata mandou para a Kate a Kate é a embaixadora do nosso nursing now a Kate ela é uma admiradora da enfermagem e a gente está tentando mudar essa visão aqui no Brasil quando a gente vai para fora a nurse é muito valorizada a Kate é a duquesa que valoriza muito isso e a Renata fez uma carta para ela a respeito de todo o movimento que estava acontecendo agora porque ia ter um congresso o CONDEP um congresso que a Kate tinha sido convidada não lembro exatamente o caso como que foi e a Renata mandou a carta para ela que a gente manda uma carta para uma duquesa achando que sempre vai ser arquivada porque imagina o número de cartas que essa mulher recebe e ela respondeu a carta da Renata a Renata representando a enfermagem brasileira e ela respondeu a Renata respondeu com uma carta linda para a gente então a gente chega onde a gente quer chegar hoje em dia e aqui é um pouquinho do Doutor Aprende que eu falei que eu sou coordenadora do conteúdo de enfermagem o Doutor Aprende foi uma iniciativa antes da pandemia de médicos anestesistas de um hospital particular aqui de São Paulo eles foram implementando várias especialidades dentro do Doutor Aprende como é que funciona o Doutor Aprende é um aplicativo gratuito é para é multiprofissional para vários profissionais ele começou com a medicina e ele tem várias especialidades de medicina ele tem mais de 20 especialidades de medicina quando eles viram a necessidade de colocar a enfermagem dentro disso e a gente acaba vendo que cada vez mais a saúde ela é multiprofissional e um profissional depende do outro e eu acabei sendo escolhida para coordenar essa parte de enfermagem e quem tiver a oportunidade baixa o app na Apple Store ou na loja do seu Android ele chama Doutor Aprende e diariamente a gente coloca um artigo científico não necessariamente só sobre o coronavírus mas existem muitos artigos sobre o coronavírus sobre o dia a dia dos enfermeiros esse último foi publicado ontem desafios inerentes ao desenvolvimento de projetos e estudos científicos em saúde digital e tecnologias móveis então eu vou ali eu dou uma pincelada sobre um artigo científico e coloco o link para a pessoa poder acessar por que eu falo isso? na minha época de faculdade eu não sou tão velha assim para a gente conseguir um artigo científico eu tinha que ir até a biblioteca solicitar esse artigo muitas vezes a gente tinha que pagar pagar para a gente ter acesso a esse artigo hoje em dia a gente tem essa imersão de conhecimento a gente precisa saber só onde onde que a gente tem o conhecimento certo para o que eu necessito né então baixa o aplicativo se vocês puderem também porque ele é gratuito né durante esse momento de pandemia muitas coisas foram gratuitas vou falar um pouquinho da minha empresa o que ela proporcionou durante esse momento também e aqui não fazendo propaganda da Renata sei que ela vai me matar quando ela ver isso daqui mas a Renata foi uma pessoa muito importante né durante esse momento da pandemia que ela era nossa presidente no Corém tá bom já vou lá com você já vou home office né tendo uma filha de quatro anos em casa por que que eu coloquei a Renata né a Renata era a nossa nossa presidente do Corém de São Paulo ela já era uma pessoa que sem ela saber ela influenciava muitas pessoas né ela tava levando o nosso Corém pra uma cara diferente após isso ela foi convidada pelo pelo nosso prefeito a ajudar na vigilância dos hospitais e a partir disso ela foi convidada a ser vereadora aqui em São Paulo né candidata vereadora aqui em São Paulo e eu acho que é um momento que a gente tem que ajudar a nossa classe pra gente tá cada vez mais em evidência então dessa pandemia a gente tem que tirar proveito a gente tem que tirar o lado bom é a Renata é uma pessoa que eu tenho certeza que vai nos apoiar que vai levar uma outra cara da enfermagem pra população brasileira a gente começou a ter uma diferenciação das classes de enfermagem né pra população entender o que é um enfermeiro onde um enfermeiro pode atuar a Renata é doutora muitas pessoas devem falar pra ela assim você é doutora como médica né mas você é enfermeira a gente não tem essa consciência nossa população não tem essa consciência então tô colocando ela aqui eu fiz isso sem saber que eu ia moderar a mesa com ela tá Renata me desculpa não sabia que ia moderar com ela fiquei sabendo depois minha minha palestra já tava pronta e aqui do lado que eu tenho é um aplicativo da Sul América que eu por exemplo a minha empresa tem Sul América né e é uma forma de teleconsulta também a gente tem aqui bem grande né fica piscando atendimento do coronavírus aqui a gente faz uma triagem com uma inteligência artificial e ele vai orientando o que eu devo fazer né se eu tenho sintomas se eu não tenho sintomas se eu devo ficar em casa se eu devo procurar um se eu devo procurar um 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 hospital o que é que eu tenho que fazer se uma teleconsulta com um médico é suficiente eu tive um enfermeiro que me ligou pra saber se eu estava melhor uma vez que eu tive com dor de garganta e eu fui preenchendo aqui porque hoje em dia a gente não sai de casa e se a gente encontrar alguma coisa a primeira coisa que a gente acha que é coronavírus então eu tive um atendimento virtual pra isso então a tecnologia tá aí pra unir as pessoas e outra coisa que eu falo era assim antigamente a gente não sabia nem quem eram nossos candidatos né pra gente votar a gente tinha aqueles papeizinhos na rua hoje a gente tá por tudo então muito longe de fazer uma propaganda né é pra gente saber onde a gente quer chegar é que ele travou aqui eu trago sempre nas minhas palestras essa frase do Stephen Hawking que inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança mais do que a gente se adaptou durante esse momento mais do que tá acontecendo nesse momento né deixa eu ver aqui meu tempo que eu já tô em cima do horário mais cinco minutinhos e a gente termina pra alcançar um futuro mais saudável devemos impactar a entrega do cuidado em todas as etapas da jornada do paciente precisamos continuar a capacitar educar e informar os profissionais de saúde e seus pacientes para apoiá-los na prestação de cuidados baseado em evidência de alta qualidade e custo eficiente então a informagem sempre tem que estar baseada em evidências né por isso que eu falo do aplicativo né eu não ganho nada fazendo isso mas é uma forma que eu tenho de levar conhecimento pra vocês resultados diferentes demandam uma abordagem diferente então assim não necessariamente o que deu certo na China deu certo nos Estados Unidos deu certo no Brasil a gente tem que se adaptar e se transformar durante essa pandemia acesso a informações atuais e confiadas baseadas em evidências processos seguros decisões seguras a gente promove um cuidado seguro e eficiente para o paciente então como capacitar o enfermeiro aí eu vou falar sobre o que eu faço na Eusevia tenho muito orgulho disso é porque eu fui a primeira enfermeira a entrar na Eusevia Brasil aqui do Brasil e eu tento fazer um trabalho diferenciado pra eles a Eusevia tá presente em mais de 40 países e eu tenho um carinho super grande por eles porque eles têm um carinho muito grande pelo meu trabalho pelo nome enfermeira aqui no Brasil e o que que eu faço né soluções de apoio a decisões clínicas né o CDS é isso que a gente faz então são soluções que ajudam a chegar a um diagnóstico a um tratamento a sistematização de assistência de enfermagem né cuidado com qualidade visto que oferecem um fluxo de atendimento com protocolos pré-determinados que levam aos pacientes o mesmo tratamento e a mesma qualidade em diagnóstico então a partir do momento que eu coloco no prontuário eletrônico do paciente o diagnóstico que eu quero chegar o diagnóstico que eu tenho que tratar esse paciente todo mundo está enxergando e a gente diminui variabilidade e a gente consegue fazer com que todo mundo trate o paciente da mesma maneira cria-se uma cadeia independente faltada em protocolos de atendimento baseados em evidência o que é muito positivo para todos os envolvidos para o paciente para a equipe médica e para a equipe multidisciplinar é o que a gente está falando todo dia sobre o coronavírus todo dia tem um protocolo novo e se a partir desse momento todo mundo começa a seguir o protocolo corretamente o índice é diminuir então vamos manter o isolamento social dentro de uma normativa do que a gente pode existir que existe um limite entre a saúde mental sobre isso também vamos lavar as mãos vamos utilizar álcool gel vamos utilizar máscaras vamos ser cuidados com a população de risco vamos ajudar a população de risco é sobre isso que a gente está falando e as plataformas de decisões clínicas também promovem a diminuição de eventos adversos e a eficiência de todo o sistema vai todo mundo falar a mesma linguagem os pacientes estão portanto no centro de onde esses dados precisam ser utilizados e podem ser desenvolvidos para qualquer profissional de saúde médico, enfermeiro ou empresa de tecnologia da área da saúde o objetivo comum é reduzir a variabilidade na prática personalizar o atendimento aos pacientes e melhor tratá-los para reduzir o impacto dos danos e fornecer melhores resultados então é sempre o embasamento do profissional da saúde levando uma melhoria para o paciente essa é uma plataforma que a Eusevir desenvolveu na verdade existem várias plataformas que a Eusevir desenvolveu e essa é a campanha da Eusevir sobre a COVID-19 então a Eusevir é uma instituição particular mas durante um momento de pandemia onde todos precisam ter acesso à informação e falar a mesma linguagem a Eusevir disponibilizou gratuitamente tudo que é relacionado ao COVID-19 para a população e para os profissionais da saúde então a Eusevir tem um foco mais ao profissional da saúde é uma linguagem mais técnica para isso mas todo profissional tem acesso a tudo relacionado à COVID-19 uma das plataformas que a gente tem é o Health Care Hub então eu deixei o link aqui para vocês depois se vocês quiserem eu passo isso para vocês que é um lugar onde a gente colocou em português todos os nossos assuntos a respeito da COVID-19 então a gente embasa cientificamente todos os protocolos para a COVID-19 outro site que a gente tem é o é o Information Center onde a gente também tem muitas informações que são atualizadas diariamente sobre a COVID-19 então essa é a carinha do nosso site e outra plataforma que a gente disponibilizou gratuitamente que essa eu sou responsável pela construção dessa plataforma é o Clinical Skills que é uma plataforma desenvolvida para habilidades de enfermagem e de outros profissionais não médicos como fisioterapeutas nutricionistas então é uma plataforma com procedimentos e casos clínicos que nos ajudam a embasar nosso conhecimento com o paciente e tudo que está relacionado ao COVID-19 eu coloquei aqui está gratuito então essas são formas que a gente tem de levar conhecimento para os profissionais da saúde de forma gratuita e eu fico muito feliz por colaborar com isso com os profissionais então como chegar mais longe é assim que chegaremos à qualidade e segurança pratique inove avalie reajuste e pratique um pouco mais então assim os primeiros pacientes com COVID-19 as pessoas que tinham contato com eles eram contaminados com COVID-19 hoje em dia a gente está vendo que esse número está diminuindo devido às precauções que a gente está tendo a gente precisa sentir a urgência estamos sentindo nesse momento nós precisamos ser incansáveis mais do que a informagem é incansável precisamos manter a pressão foi um momento de muita pressão que todo mundo passou quem estava na linha de frente mas quem estava aqui atrás também eu tinha metas todos os dias para bater para levar informações para a população que está lá na linha de frente para os profissionais que estão lá na linha de frente à medida que aprendemos o que funciona precisamos desenhar mapas e estratégias para ajudar os outros trago aqui nesse momento essa frase da Florence Nightingale essa foto eu fui presenteada pela Daiane que é uma enfermeira também quem diria que no bicentenário da Florence durante esse movimento do Nursing Now a gente ia passar por um momento como esse então há 200 anos Florence estava lá fazendo a diferença dela no cuidado ao paciente desde coisas muito simples que ela utilizava a gente está revivendo agora como lavagem das mãos como separar os doentes por patologias e desse lado eu estou aqui tentando levar um pouquinho de conhecimento para vocês tentando ser inspiração um pouquinho para vocês que é possível daquilo que é possível Florence dizia acho que os sentimentos se perdem nas palavras todos deveriam ser transformados em ações em ações que tragam resultados então não adianta só eu falar eu tenho que agir uma das formas que a tecnologia propõe é isso porque a gente acaba registrando tudo que a gente faz falando só mais um pouquinho sobre Florence Nightingale e o coronavírus uma das formas mais importantes de prevenção a covid-19 é lavar as mãos com água e sabão embora básico do ponto de vista são princípios incansáveis então temos que ser incansáveis enfatizados por infectologistas e disseminados pela imprensa mundo afora após a dispersão do novo coronavírus era isso que eu queria falar para vocês adoro essa figura eu tenho uma Florence Nightingale que no começo do ano a gente ia fazer um congresso de enfermagem em homenagem aos enfermeiros então a Elsevier fez Florence Nightingale para prestigiar as pessoas e eu costumo ver essa imagem aqui como sendo minha filha levando a enfermeira como um super herói nesse momento que a gente está vivendo se alguém tiver alguma dúvida tiver alguma pergunta estou disponível estou disponível nesse e-mail estou disponível nas redes sociais espero ter contribuído um pouquinho com vocês e passo agora a minha palavra para a Milady novamente obrigada pela oportunidade pessoal professora Vanessa Guariz muitíssimo obrigada por esse momento por compartilhar seu conhecimento conosco foi uma palestra um momento muito importante para nós e é muito bom a gente ver que nossa prática tem que ser baseada em evidência e essa prática baseada em evidência ela tem que ser divulgada difundida para profissionais para acadêmicos e isso você trouxe hoje para a gente afinal de contas como você disse a tela saúde não é um tema novo já faz mais há 70 anos atrás que ele vem que é um tema que vem sendo falado e hoje em dia por conta da pandemia se tornou algo que está presente no dia a dia não só dos profissionais que estão na assistência mas também de nós como pesquisadores professores que estamos em home office trabalhando para trazer informações para trazer a prática baseada em evidência aos profissionais que estão na gestão que estão na assistência e uma coisa que eu queria lhe agradecer por trazer para a gente esses aplicativos sites plataformas que são disponibilizados de forma gratuita e que vão nos ajudar na nossa prática baseada em evidência muito obrigada professora obrigada eu que agradeço e agora nós vamos dar continuidade à mesa redonda vamos chamar a professora doutora Renata Pietro com muita alegria professora Renata seja bem-vinda nós estamos muito felizes com sua participação no nosso evento a professora doutora Renata Pietro é doutora em ciências da saúde embaixadora da federação mundial de enfermeiros em cuidados críticos membro fundadora da associação brasileira de enfermagem em terapia intensiva então é com muita alegria que a gente tenha sua presença hoje sinta-se à vontade seja bem-vinda a senhora tem de 30 a 40 minutos e a sala é toda sua bem-vinda professora novamente Bom, Milady obrigada pelo convite pessoal super bom dia gente, assim muita emoção em ouvir estar nessa mesa estar aí com Thalita Vanessa Magda ó meninas super especiais e Vanessa agora eu enchi os olhos várias vezes aqui ela me mata de emoção em falar dessa luta porque realmente a gente tenta elevar ao máximo a nossa enfermagem eu acho que a pandemia evidenciou muito essa questão e o quanto nós precisamos ainda sair da invisibilidade né Vanessa trouxe aí até a questão de um desafio que eu quero também comentar aqui com vocês mas eu acho extremamente importante cada vez mais nós darmos voz para a nossa enfermagem então Milady obrigada a organização por lembrarem do meu nome por me convidarem para mim é uma satisfação imensa estar com vocês nessa manhã numa mesa com pessoas que eu admiro muito e são extremamente especiais na minha vida pessoal e também na minha formação a tela compartilhou Milady compartilhou a tela com vocês a tela do slide ainda não apareceu não? então peraí deixa eu ver aqui o que aconteceu deu ok deixa eu pôr aqui para compartilhar vamos lá acho que agora vai pôr aqui no cantinho compartilhou? pronto agora vai dar certo pronto apareceu tá então obrigada para mim é um orgulho muito grande eu represento hoje a Federação Mundial de Enfermagem e Cuidados Críticos como Milady colocou eu fiquei muito feliz quando fui convidada para representar a federação porque até então esse cargo de embaixadora nunca havia sido dado para nenhum profissional na América Latina a World Federation sempre teve suas ações muito focadas para a Europa Estados Unidos Canadá enfim resolveram aí reconhecer o trabalho de um profissional e que bom que foi um profissional brasileiro eu sempre digo que quebrar paradigmas é abrir oportunidade de cada vez mais mostrar o quanto aqui no Brasil nós também temos pessoas excelentes e que podem representar aí uma federação a nível mundial tenho orgulho muito grande também fazer parte da Federação Latino-Americana de Enfermeiros em Terapia Intensiva minha praia sempre foi Gestão e Cuidados Intensivos ajudei a fundar aí a BENTE que é a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva e é um orgulho para a gente ter colocado aí o título de especialista para os enfermeiros dentro da terapia intensiva e neste ano também estou aí como presidente do Departamento de Enfermagem da Associação de Medicina Intensiva Brasileira AMIB óbvio que o meu conflito de interesse é o mesmo que todo mundo nesta mesa mostrar valorizar cada vez mais a nossa profissão que tem feito aí um trabalho formidável ao longo dos séculos vou contar aqui um pouquinho dessa história secular da nossa enfermagem e o quanto nós precisamos ainda ganhar destaque da voz para que as pessoas nos conheçam então o meu conflito de interesse é em trazer informação e ajudar e contribuir com a formação de quem está nos assistindo se nós pensarmos no contexto histórico as epidemias e pandemias elas acontecem de tempos em tempos no século 16 nós tivemos aí século 15 século 16 a peste negra acometendo 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia século 17 tuberculose foi considerada grande peste branca e acometeu aí um bilhão de pessoas a varíola em 1896 até 1980 300 milhões de mortos e essa foi a fila para vacinação contra a varíola quando a vacina em 1947 foi disponibilizada para a população eu espero que tenhamos organização eu cheguei esses tempos até fazer aí uma gravação uma live falando um pouco sobre a questão do quanto seria importante nós também otimizarmos recursos porque quando nós olhamos a questão de seringas agulhas e todo o material que é necessário para uma vacinação ele também é um material finito então nós precisamos aí nos programar a gripe espanhola que acometeu 20 milhões de mortos de 1918 a 1919 e esse é o atendimento de pacientes no Kansas nos Estados Unidos e nós vemos aí o trabalho efetivo em massa de profissionais de colegas da enfermagem voluntárias aqui nessa imagem da Cruz Vermelha confeccionando máscaras durante a gripe espanhola e o transporte dessas vítimas em Santa Luz também sendo realizado por profissionais de enfermagem se nós olharmos uma grande epidemia que desde 1981 nos assola até os dias de hoje nós temos aí a AIDS com 22 milhões de mortos e a enfermagem fazendo um trabalho magnífico ajudando colaborando com essas pessoas é claro que todo esse destaque como Vanessa comentou pra gente da campanha Nursing Now vem aí do histórico quando nós olhamos o OMS colocando em 2015 a necessidade de uma meta usada de fazer com que toda a população global seja atendida é claro que pra que isso aconteça nós vamos precisar investir em profissionais de enfermagem então de 2015 até 2030 foi criada aí uma agenda com todos os participantes da Organização Mundial da Saúde todos os países tentando fazer com que nós possamos dar acesso universal às pessoas de todo o planeta mas pra que isso aconteça nós vamos precisar de uma meta ousada nós vamos precisar fazer com que o mundo entenda que precisa sim investir em profissionais da enfermagem e investir em profissionais da enfermagem foi criar a campanha nursing now pra dar essa visibilidade qual era a ideia de 2018 até 2020 trabalhar estratégias que dessem destaques pra nossa profissão e eu fiquei muito feliz quando eu vi a The Lancet publicar no seu editorial de fevereiro de 2018 as metas da campanha nursing now quais são elas ampliar o investimento na melhoria da educação e desenvolvimento dos profissionais promover a regulação e condições de trabalho pros nossos enfermeiros ampliar a influência desses nas políticas nacionais e internacionais elevando o número de profissionais de enfermagem em posição de liderança olha o quanto importante nós darmos voz pra nossa profissão ampliando as evidências que apoiem políticas Vanessa falou aí da importância de nós termos representatividade política trabalhar pra que os enfermeiros possam atuar de maneira integral e melhorar a disseminação das nossas práticas melhorar essa disseminação nós vimos no dia primeiro de dezembro de 2019 a China com o primeiro caso da covid e de uma maneira aí chocante os chineses criaram hospitais elevaram a engenharia construindo hospitais gigantesco em até dez dias chocando o mundo com essa ação extremamente importante que foi a organização desses hospitais e aí nós começamos 2020 com a ideia de comemorar o bicentenário de Florence e logo no começo de janeiro a World Federation perdão a Organização Mundial da Saúde fez aí a sua reunião anual e trouxe treze metas que seriam extremamente importantes pra esse ano eu vou destacar aqui duas delas pra vocês a primeira é que nós precisaríamos sim nos prepararmos pras epidemias todos os anos o mundo gasta muito mais em respostas a surto de doenças desastres naturais e outras emergências do que se preparando e prevenindo e olhem o que eles colocam uma pandemia de um novo vírus altamente infeccioso seria inevitável pra próxima década e um segundo ponto que eles chamam a atenção é que bom pra que nós possamos ajudar toda a população global nós necessitamos ampliar aí os investimentos pros profissionais da saúde principalmente os profissionais de enfermagem o subinvestimento crônico na educação e no emprego desses profissionais associado a uma falha em garantir salários decentes levou a uma escassez mundial a OMS ela estima que até 2030 nós vamos necessitar de 18 milhões de profissionais adicionais e olha o cálculo que eles fazem quando eles pensam nesses 18 milhões eles fazem um cálculo a nível global então pra OMS o déficit é de um enfermeiro pra cada 500 habitantes mas olhem a fotografia Brasil nós temos 1.484 habitantes pra cada enfermeiro ou seja nós já vivenciamos um déficit e se nós olharmos as duas metas que eu trouxe aqui da OMS falando sobre a questão de nos prepararmos para as epidemias no dia 6 de fevereiro morre o médico Li Wenliang ele quem foi o profissional que fez os primeiros alertas sobre a COVID-19 e que foi extremamente reprimido pelas autoridades chinesas ele foi reprimido porque ele estimulou a população e os profissionais da saúde a tomarem medidas preventivas para evitar a contaminação possivelmente se ele fosse apoiado em sua divulgação talvez nós não teríamos um surto tomando a proporção com o que nós vimos e a enfermagem ganhou protagonismo recebeu destaque após essa publicação essa foto viralizou em todo mundo quando as chinesas as enfermeiras chinesas compartilharam um pouco dos seus rostos com inúmeras horas lutando as marcas que foram aí acontecendo durante a luta contra a COVID-19 isso obviamente chocou o público leigo e até mesmo os profissionais da saúde em verem o quanto esse embate o quanto essa luta seria difícil seria árdua e no dia 11 de março a OMS declara a pandemia da COVID-19 e aí nós vimos o mundo todo buscando aquilo que já vinha sendo desenhado nenhum país desenvolvido ou em desenvolvimento nenhuma instituição privada ou pública estava preparada e nós vimos o mundo disputando aí EPIs máscaras assim como aqui no nosso país o quanto foi difícil vivenciar esses primeiros dias da COVID-19 e é claro que se nós pensarmos em todos os desafios existe uma tríade que independente da epidemia ou da pandemia nós vamos precisar cada vez mais nos organizarmos fatores técnicos fatores humanos e também os fatores organizacionais eu gosto muito desse artigo quando ele evidencia 1854 Florence na guerra da Crimea tinha aí um antigo paradigma sei que você será capaz de realizar esta tarefa basta fazê-la da melhor maneira que puder e qual é o nosso novo paradigma nos dias de hoje para que nós possamos obter resultados consistentes nós devemos fazer as coisas da mesma maneira todas as vezes isso é processo de trabalho isso é sistematização da assistência de enfermagem e falar em todo esse processo de trabalho é olharmos para as equipes pedindo a população que ficasse em casa para que não superlotassem as instituições e os hospitais o quanto a equipe multidisciplinar o quanto os nossos profissionais tem aí dado voz e tentado cada vez mais elevar a qualidade da saúde e elevar essa qualidade é ver aí publicações como esta que foi feita pela OPAS onde a diretora da organização coloca que todos os dias nós estamos vendo a coragem a habilidade e a dedicação com que os enfermeiros e os profissionais da saúde vem atuando bravamente na linha de frente para combater a pandemia da covid-19 e os nossos profissionais principalmente aqui na cidade de São Paulo foram cruelmente agredidos quando saíam no começo da pandemia para trabalhar foi aí que eu tive o primeiro contato com a prefeitura com o prefeito Bruno Covas pedindo para que fossem liberados por exemplo o que a gente chama aqui de zona azul para que os profissionais pudessem ir com seus veículos pudessem ir trabalhar para que não fossem agredidos pela comunidade nós fizemos uma campanha também muito bacana com o metrô de conscientização da importância do olhar para que esses profissionais não fossem agredidos porque nós nos tornamos muito vulneráveis e essa vulnerabilidade que afeta a enfermagem é muito triste é triste mas nós precisamos ter voz eu fiquei muito feliz ao ver na semana da enfermagem os profissionais norte-americanos em frente à Casa Branca manifestando aí a sua indignação e a necessidade de melhores condições de trabalho durante a pandemia e essas pessoas foram recebidas pelo presidente Donald Trump para poderem discutir aí as condições de trabalho da enfermagem o Howard Canton que é o CEO do ICN que é o Conselho Internacional de Enfermagem fez uma publicação também muito chocante colocando que a falta de dados oficiais sobre as infecções e mortes entre enfermeiros e profissionais da saúde ela é escandalosa os enfermeiros e profissionais da saúde foram expostos a um risco maior devido a falta de equipamento de proteção individual e a falta de preparação para esta pandemia e como resultado nós vimos aí as taxas de infecção e tragicamente as mortes aumentarem diariamente e olhem que dado interessante a falha dos governos em coletar as informações de uma maneira consistente significa que nós não temos dados que poderiam melhorar as medidas de controle e prevenção de infecção e ajudar a salvar a vida dos nossos profissionais da saúde e aí nós vimos matérias muito triste sendo veiculada mostrando o nosso cenário o Brasil já perdeu mais profissionais de enfermagem para o coronavírus do que Itália e Espanha juntas e também já superamos os Estados Unidos da América e os nossos profissionais saíram às ruas quando nós vimos aí enfermeiros e técnicos de enfermagem saindo protestando na praça dos três poderes em Brasília e esses profissionais foram aí agredidos por manifestantes o quanto ainda precisamos dar voz para a nossa enfermagem o quanto precisamos mostrar e ganhar visibilidade mas para isso nós precisamos aí trabalhar conhecimentos habilidades e atitudes são essas questões as competências a resiliência e a nossa comunicação assertiva que vai cada vez mais fazer e trazer um diferencial para os nossos profissionais quando nós pensamos em enfermagem nós somos dois milhões de profissionais no nosso país 80% desses profissionais são aí mulheres e matérias como essas mostrando que os países que foram liderados por mulheres se destacaram no combate à pandemia é o que tem sim que nos fortalecer e cada vez mais fazer a nossa enfermagem ganhar visibilidade ganhar visibilidade é ver por exemplo a princesa Sofia se voluntariando para fazer a desinfecção de ventiladores mecânicos nos hospitais na Suécia e comentando sobre o quanto foi importante e o quanto merece destaque o trabalho dos profissionais de enfermagem esse trabalho eu tenho muito orgulho também de dizer como comentou a Vanessa estava à frente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo que é o maior corem do nosso país soma aí 500 mil profissionais e quando eu recebi um chamado para ajudar a integrar o comitê técnico da Prefeitura frente aos hospitais de campanha obviamente não poderia dizer não então é mais uma forma sim de nós darmos visibilidade aos nossos profissionais e sentar numa mesa política e mostrar o quanto a enfermagem faz a diferença a enfermagem não está ali só para dar um banho no leito apenas para tirar a pressão ou medir temperatura como muitos ainda acreditam nós precisamos sim dar voz e mostrar o quanto a enfermagem é ciência o quanto nós modificamos desfechos e modificar desfechos é receber mensagens carinhosas como essa da enfermeira Zelina uma enfermeira de um hospital privado aqui que eu não a conhecia mas quando eu pedi a licença do conselho para estar atuando ajudando frente aos hospitais de campanha ela me mandou essa mensagem extremamente carinhosa e eu acho que é isso que vai trazendo o nosso cenário de união cenário de união é mostrar um mural como esse dentro dos hospitais do Pacaembu nós criamos aí um mural da gratidão onde as pessoas que lá eram tratadas demonstravam toda a sua gratidão para as equipes principalmente o cuidado da enfermagem o quanto isso fez a diferença e fazer a diferença é também fazer um olhar para a nossa saúde mental Vanessa comentou sobre a saúde telemental o quanto isso faz a diferença porque quando nós olhamos aqui dois artigos eu compilei informações de dois trabalhos importantes que acompanharam enfermeiros que atuaram no desastre no World Trade Center e também em frente à epidemia da H1N1 que eles colocaram que olha durante as epidemias nós dormimos menos nós sofremos níveis intensos de fadiga tivemos diminuição do nosso bem-estar e também apresentamos quadro de depressão essas questões já acompanham aí os nossos profissionais de enfermagem no ano passado nós fizemos uma sondagem pelo Coren São Paulo tentando conhecer um pouco a saúde mental dos nossos profissionais e vimos que ansiedade depressão e burnout fazem parte do nosso cotidiano os profissionais relataram que existem fatores para esse adoecimento a sobrecarga as condições de trabalho bem como o clima organizacional além da ausência de um local de descanso e uma extensa jornada de trabalho é o que dificulta muito o nosso dia a dia e a questão da sobrecarga e da saúde mental frente a esta pandemia foi sim uma preocupação eu acabei concedendo aí uma entrevista para a Folha de São Paulo falando o quanto é importante olharmos também para a saúde mental dos nossos profissionais e esse olhar foi feito nos hospitais de campanha tive o prazer de conhecer e atuar junto com a Elisabeth Vanessa contou um pouquinho sobre o trabalho dela fantástico e lá nos hospitais de campanha nós tivemos o carinho e o olhar para a nossa enfermagem existia sim um conforto de enfermagem para os nossos profissionais o quanto isso dá dignidade para a nossa profissão e falar sobre esse cuidado eu gostei muito dessa publicação do CDC saiu esse ano eles fizeram uma publicação falando sobre um sistema de gestão de risco de fadiga o quanto é importante nós também fazemos um olhar para os nossos colaboradores e pensar que o sono ele é essencial nós precisamos de sete ou mais horas de sono de descanso se você tiver dificuldade para dormir utilize aí um aplicativo de relaxamento crie uma rotina mantenha um ambiente escuro fresco silencioso evite o consumo de álcool alimentos apimentados nicotina bem como o consumo de cafeína antes de dormir e também a luz por quê? tudo isso estimula o nosso sistema circadiano e promove o despertar e é interessante quando se fala em luz nesse artigo os autores colocam que nós precisamos também tentar ir até uma hora e meia antes de dormir evitar ficar no telefone celular porque também é luz e observar sinais e sintomas de fadiga então dificuldade de concentração estabilidade emocional e comunicação prejudicada ajude a monitorar os colegas informe o seu gerente se você sentir fadiga demais para trabalhar e eles apontam também a necessidade de que os gestores façam esse olhar para a nossa população então que ofereça aí encontros diários de comunicação para a equipe tentando limitar o turno dos profissionais para sete dias um dia inteiro de descanso a cada sete dias oferecendo aí também estratégias que possam trazer intervalos de a cada duas horas durante o turno para que as pessoas possam aí também ter a saúde mental cuidada essa é uma preocupação também da organização mundial da saúde quem vem acompanhando as notícias no dia 17 de setembro é considerado o dia mundial da segurança do paciente e a temática deste ano é a segurança do trabalhador então o quanto é importante também nós pensarmos na saúde dos nossos profissionais e eu gostei muito desse diário de agradecimento colocando aí que nós podemos também nos cuidar e fazer um olhar observar como a intenção de apreciar as nossas experiências impactam a nossa mente nosso humor e nossa percepção e nessa elaboração do diário de agradecimento a ideia é colocar papel e lápis próximo à cama então antes de dormir escrever cinco coisas pessoas ou eventos pelos quais você é grato e se perceber que vem aí apontando questões negativas ou com dificuldade procure ajuda esse pode ser um primeiro sinal de esgotamento mental Vanessa colocou e eu fiquei muito feliz também em ser parte da Eusevir de estar aí compartilhando esse conhecimento e acho que cada vez mais precisamos dar voz para a nossa enfermagem Vanessa é a nossa primeira enfermeira a ser contratada pela Eusevir e vem fazendo um trabalho maravilhoso eu trago esse destaque porque essa pandemia evidenciou muito a importância dessa troca e o quanto nós temos aprendido um com os outros imaginem se essa pandemia acontecesse há 18 anos atrás nós estaríamos presos em casa com um celular como esse o Nokia 3310 com SMS limitado e só o jogo da cobrinha então o quanto também nós pudemos fazer aí a diferença e o quanto nós tivemos a oportunidade de aprender com uma série de aplicativos o mundo hoje está sim na mão dos profissionais de enfermagem nós temos mostrado sim um grande protagonismo se vocês fizerem uma busca com a palavra enfermagem na pandemia do Covid-19 nós temos mais de 8 milhões 350 mil acessos então o quanto também estamos aí ganhando evidência ganhar evidência é ver uma publicação como essa o Drauzio Varela fez aí uma coluna para a Folha no dia 12 de abril deste ano colocando que a epidemia que enfrentamos reserva aos médicos funções mais discretas são os enfermeiros que estão aí dando um show de bola mostrando o quanto o cuidado ele é importante o cuidado é importante e nós temos sim ganhado relevância também em notícias ou revistas aí midiáticas como a Marie Claire mexicana que trouxe uma enfermeira em sua capa no mês de maio a Vanessa comentou para a gente que a Volga francesa trouxe aí uma parteira perdão a Volga inglesa e aqui no Brasil nós tivemos a oportunidade de no mês de setembro ter uma técnica de enfermagem também capa da revista e o quanto isso faz a diferença e vai nos mostrando nos apresentando para a sociedade essa apresentação ela tem que ser destaque o tempo todo pessoal nós precisamos dar voz para a nossa enfermagem a enfermagem ela não precisa só de aplausos fiquei muito feliz ao ver no dia 12 de maio o parlamento inglês iluminado com a foto de Florence Night Gale e o quanto a população inglesa sabe e reconhece o valor desta profissional que fez sim a diferença e historicamente mostra o quanto precisamos dar voz para a nossa enfermagem mas nós não podemos passar por esta pandemia apenas com os aplausos nós precisamos sim de melhores condições enquanto profissões discutem teto salarial a gente não tem nem piso ainda então o quanto nós precisamos modificar o nosso cenário e modificar o nosso cenário é tentar cada vez mais fazer com que os profissionais tenham autonomia condições de trabalho uma carga horária justa e uma remuneração adequada porque para nós ampliarmos o nosso empoderamento existe uma tríade extremamente importante saber o que fazer é comunicação o como fazer é treinamento e para que as pessoas queiram fazer isso se chama motivação talvez esse atitudinal seja o mais difícil de nós conseguirmos trazer para a nossa enfermagem para a nossa população esse atitudinal o dar voz é mostrar sim que a enfermagem é capaz de quebrar barreiras e fronteiras quando nós começamos a pandemia com todas as dificuldades comecei a aula contando sobre isso o mundo sofreu com a falta de material aqui nessa imagem comigo é a doutora Giovanna que é presidente da SOBEC Sociedade Brasileira de Enfermagem Centro Cirúrgico e logo que começou a pandemia em março nós entramos em contato com o então ministro Luiz Henrique Mandetta e também com o presidente da Anvisa e conseguimos flexibilizar a RDC 02 para que o Brasil conseguisse aí fazer com que materiais a fabricação de EPIs pudessem acontecer a partir de a partir de TNT SMS então tecido não tecido aquele tecido que nós embrulhamos caixas cirúrgicas conseguimos flexibilizar essa lei e criamos um projeto chamado Heroínas em Ação e ajudamos a nossa comunidade os nossos profissionais da saúde de enfermagem num período extremamente carente produzimos aqui em São Paulo mais de 100 mil máscaras cirúrgicas 450 mil protetores faciais e mais de 30 mil aventais foi muito bacana essa ação porque ela foi toda composta de profissionais de enfermagem inicialmente e depois conseguimos o apoio de uma escola de samba para também nos ajudar com suas costureiras e modificar o cenário desfecho para os nossos profissionais é fazer com que também tenhamos voz política sim não dá para nossa enfermagem continuar abandonada sem leis que as favoreçam eu cheguei a escrever uma carta para o presidente da república essa carta teve mais de 5 mil compartilhamento mas ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos onde os enfermeiros foram recebidos para dialogar com o presidente até hoje nós não tivemos uma resposta sobre quando poderíamos discutir as nossas condições de trabalho essa carta acabou virando uma matéria dentro da Folha de São Paulo então no dia 22 de maio fui convidada para falar um pouco sobre o olhar a necessidade dos nossos profissionais de enfermagem e o quanto precisamos sim dar voz e ganhar visibilidade dar voz e ver um projeto como o Donas da Rua construído pela Mônica Souza onde ela colocou a Mônica como Ananeri e a Florence como Magali mostrando para as crianças que sim existem grandes heroínas na nossa enfermagem nós precisamos mostrar essa belíssima profissão nós recebemos uma carta da Academia Brasileira de Letras onde o presidente Marco Luquezzi colocou quanto nós temos feito a diferença quantas Ananeres estavam surgindo no Brasil com tanta coragem nesse tempo de pandemia então é esse reconhecimento sim que nós precisamos pessoal é ver como disse a Vanessa uma resposta extremamente elegante da embaixadora da campanha Narcinal a duquesa de Cambridge colocando aí o quanto a enfermagem brasileira tem feito a diferença na vida da nossa população e se nós pensarmos na telesaúde em tempos de pandemia quais são as nossas possibilidades Vanessa trouxe aí pra gente a enfermagem navegadora a tele-enfermagem forense tele-reabilitação a saúde a tele-mental e a tele-home care tudo isso tem sim despertado e mostrado o quanto nós podemos atuar o quanto nós podemos fazer um cenário diferenciado mas nós precisamos de uma formação permanente de oportunidades adequadas de trabalho de um número suficiente bem distribuído dos nossos profissionais além de valorização incentivos financeiros vontade política e reconhecimento da liderança nós precisamos sim também ocupar cadeiras no parlamento pra que as nossas leis aconteçam ninguém vai lutar por nós a não ser nós mesmos nós vimos aí a tele-consulta de enfermagem ser regulamentada no Brasil acho que isso também é uma vitória isso amplia sim a nossa formação a nossa oportunidade de ocupação e de conhecimento e temos que entender que em toda crise existem três coisas uma data pra acabar novas oportunidades e ensinamentos pra nossas vidas nós precisamos olhar nessa imagem e ver que aqui vai estar repetida a pessoa mais importante pra fazer toda essa diferença e a pessoa mais importante é cada um de vocês somos cada um de nós que com união vamos poder modificar o nosso cenário de maneira favorável eu deixo aqui todos os meus contatos eletrônicos agradeço extremamente a oportunidade e assim como a Vanessa eu acredito que esse é um ano diferente nós ganhamos visibilidade e nós precisamos sim fazer um diferencial e por isso eu acredito que nós precisamos de uma cadeira no legislativo precisamos modificar o nosso cenário e fazer estimular cada vez mais os nossos profissionais a ocuparem sim cadeiras pra que nós possamos ter voz também na questão política então acho que nós temos que ter a coragem e nesse ano eleger a nossa enfermagem eu deixo aqui os meus contatos agradeço demais a oportunidade muito obrigado professora Renata nós que agradecemos esse momento foi um momento riquíssimo com muitas reflexões durante sua apresentação eu me emocionei várias vezes ao ver e ao relembrar tudo que está acontecendo não só no Brasil mas no mundo nesse cenário de pandemia e quando você nos perguntou imagina se essa quarentena tivesse ocorrido há 18 anos como seria como a gente estaria vivendo esse momento sem o uso das tecnologias que a gente tem hoje e aí a gente reflete como foram as quarentenas que outros enfermeiros outros profissionais de saúde viveram outras pandemias viveram em anos atrás que não tinha toda essa tecnologia hoje nós estamos tendo muitas dificuldades e imagine anos atrás eu acho muito importante também quando você fala sobre ansiedade quando você fala sobre depressão a importância do sono para os profissionais de saúde diariamente a gente vê notícias relacionadas à saúde mental dos profissionais recentemente fiz uma pesquisa com os condutores socorristas e aí vai ao encontro do que você falou dos resultados porque eles relataram ansiedade relataram medo durante o contexto que estamos vivendo e eles relataram que ficavam muito tristes quando precisavam sair de casa para ir o mercantil então quando estava voltando do serviço e nesse momento as pessoas que sabiam que eles eram profissionais de saúde que estavam na linha de frente desviavam do caminho se via numa calçada passava para outra então isso é triste assim a gente vê mas a gente sabe que é um medo que está presente na sociedade e é muito bom a gente refletir isso no nosso dia a dia e além disso a gente vai aprender muitas coisas com a pandemia e uma das coisas que a gente também escutou dos profissionais e escutam é que a gente nunca imagina que vai acontecer algo conosco então quando surgiu na China muita gente não imaginava que fosse chegar ao Brasil e por isso muitas vezes muitas medidas de prevenção foram sendo deixadas de lado e quando chegou muita gente se assustou mas imaginou não vai chegar no meu município eu moro no interior isso é mais coisa de capital não vai chegar e chegou e hoje nós precisamos também nos preparar e pensar se novas pandemias acontecerem como é que a gente deve agir pensar sempre nesse olhar de prevenção de promoção da saúde então professora Renata Petro mais uma vez muitíssimo obrigada por suas palavras foi um momento enriquecedor para todos nós com ótimas reflexões muitíssimo obrigada Obrigada fico aí à disposição Milete se conhecerem alguém que vote em São Paulo nos ajude aí a modificar esses esferos porque nós precisamos cada vez mais dar voz para a nossa enfermagem em diferentes esferas acho isso extremamente importante e é muito bonito a gente ver a presença do enfermeiro na política porque nem sempre isso acontece então quando a gente tem uma representante nossa buscando ocupar ocupar o lugar na política nos orgulha muito parabéns professora Renata a gente fica muito feliz tem muito orgulho do seu trabalho e do que você vem desenvolvendo Vamos juntas obrigada pelo carinho E agora nesse momento a gente vai fazer um debate tem algumas perguntas na verdade tem uma pergunta para a professora Thalita Deixa eu colocar só um instante Professora Thalita o pessoal pediu o link para o e-book pronto aí você disponibilizou porém algumas pessoas estão com dificuldade para acessar eles estão só perguntando como é o passo a passo para acessar o e-book Certo Milene que bom que eu pude voltar aqui estava muito ansiosa por ouvir a Renata também as colegas que estão aqui na mesa eu me sinto muito representada por elas e antes de responder eu queria agradecer a Renata pelo lugar que ela ocupa a representação dela na política do nosso país e levando a enfermagem o quanto que a gente precisa de pessoas com esse posicionamento com essa coragem e com certeza a gente precisa também reconhecer a necessidade de profissional de enfermagem nos representando politicamente diante de tantas coisas que a gente ainda precisa alcançar na nossa profissão então me sinto muito muito representada por ela então em relação ao ebook eu vou então disponibilizar um outro link aqui no chat mas quem teve dificuldade pode ser que acessou pelo caminho de fazer o cadastro na nossa plataforma no Moodle que é a plataforma de ensino do núcleo de telesaúde da SES Pernambuco mas o ebook ele está disponível de acesso aberto não necessariamente você precisa fazer um cadastro para fazer o download mas para contribuir para ficar mais rápido aqui eu posso também disponibilizar o próprio ebook vou colocar aqui no chat e um outro link para facilitar o acesso de vocês ele ele tem realmente informações muito importantes para a gente trabalhar a prevenção de agravos com crianças no domicílio fico feliz pelo interesse de vocês pronto tinha professora muitíssimo obrigada por ter esclarecido essa dúvida por ter disponibilizado o novo link a gente vai mandar para os participantes tá certo pronto tem mais uma pergunta para a Vanessa é isso professora Vanessa a Karen está perguntando se você pode clicar na CAPS como você acessa a Clinical Skills é não é através da CAPS é através do site mesmo é só digitar www.clinicalskills.com.br que ele aparece se você colocar no Google Clinical Skills Brasil porque ele vai aparecer de todos os lugares que tem também aparece no link que eu mandei na minha apresentação eu não sei se as apresentações vão ficar disponíveis para eles mas se vocês tiverem qualquer dúvida pode me perguntar isso clinicalskills.com.br perfeito ótimo isso então no mais nós não temos mais nenhuma dúvida acredito que foi tudo muito bem esclarecido durante as palestras foi emocionante ouvir vocês foi uma manhã riquíssima de muitas reflexões cada uma trouxe uma informação essencial que se complementou perfeitamente para esse cenário de pandemia em que estamos vivendo a pandemia ainda não acabou as medidas de prevenção precisam continuar nós precisamos conscientizar a população e também através do nosso exemplo conscientizar a população que a pandemia não acabou devemos fazer a nossa parte recentemente até vi um meme na internet que perguntava o seguinte você ainda lava os alimentos quando chega em casa ou é só eu? será que as pessoas ainda estão tendo os mesmos cuidados que tinham no início da pandemia então cabe essa reflexão né e vamos continuar estudando para que a nossa prática seja baseada em evidência e continuar pesquisando para que o futuro da enfermagem seja reconhecido infelizmente no Brasil ainda não temos esse reconhecimento como a gente queria mas vamos fazer a nossa parte enquanto enfermeiras então muito obrigado novamente às professoras professora Thalita professora Renata e professora Vanessa eu que agradeço gratidão um abraço é novo beijo saudade de vocês vamos beijo amiga um beijo rei tá rindo a gente vai se falando vamos um abraço então gente muito obrigada a todos que estavam aqui presentes agradecer a Milete por ter moderado a nossa mesa brilhantemente sinto muito orgulho dela cada vez mais se empoderando agradecer a professora Thalita por compartilhar seu conhecimento está aqui já no chat do Youtube o LinkedIn tem o acesso a todos os materiais que ela falou durante a sua exposição vamos enviar também para o e-mail dos participantes para que vocês possam acessar agradeço a professora Vanessa também que explanou de forma brilhante assim fiquei bem empolgada na sua apresentação todo o seu percurso e tantas possibilidades que a enfermagem pode estar atuando a gente pensa só dentro da caixinha e com a sua apresentação a gente expande então muito obrigada agradecer também a professora Renata pelo empoderamento essa motivação da enfermagem de estar mais visível de ser valorizada é muito importante que tenhamos representantes políticos para buscar os nossos direitos buscar melhorias para a nossa profissão que deve ser sempre assim lembrada então só tenho agradecer a todos pela mesa redonda de hoje foi um momento riquíssimo aprendemos bastante e convido a todos para estarem presentes também na nossa programação à tarde à tarde teremos o talk show sobre laser terapia como cuidado de enfermagem essa nova tecnologia que está sendo inserida em diversos cenários na enfermagem então nós teremos também diversos enfermeiros que têm expertise com essa tecnologia que vão estar aqui compartilhando um pouco da experiência deles conosco então convido a todos iremos iniciar as duas tá e só tenho a agradecer então muito obrigada gente a todos que estão assistindo até agora obrigada mais uma vez a Milede a professora Thalita a professora Vanessa a professora Renata ficamos à disposição da organização para qualquer dúvida ou qualquer necessidade então tenha um bom restinho de manhã e encontro vocês mais tarde todos os próximos eu vou te ensinar eu vou te ensinar